Podcast Papagaio Falante. Oferecimento. É especial. É puro malte. É império. Se beber, não dirija. Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. E OctaFX. Focada no seu objetivo. Olha, tantos apoiadores aqui com a gente agora, hein? Agora tem novo aí, Sérgio. Olha, estou muito feliz, estou muito feliz. Que maravilha, né, cara? Essa, olha, pessoal, fica ligado na gente, porque tem uma surpresa maravilhosa para você, meu glu-glu. Para você, meu iê-iê. E você não se inscreveu no canal, porque você fica só me olhando, você me olha, você dá risada, você passa... Mas às vezes a pessoa se inscreve no canal. Pois é. Então se inscreva ali, que seria por piedade. Tem a piedade de nós. Olha, o nosso canal, mais de 150 milhões de pessoas já assistiram. Visualizaram já. Pois é, cara. Está bombando. O Rabelo. Lá na China. Na China. Nós estamos recebendo coisas da China. Eu adoro aquelas coisas chinesas. Pô, terça-feira teve gente da Itália. Da Itália, meu irmão. Teve gente de Miami. Teve gente de Tóquio. A gente está com a galera em Tóquio assistindo lá no Japão, cara. Muitos brasileiros de Tóquio. Aliás, eu vou fazer um show lá em Tóquio qualquer dia. Até com o Luz França. O Luz França, que está levando... O Luz França está levando agora em janeiro o Diogo Portugal. Está levando todo mundo. Toda hora ele me chama. Ah, vamos para o Japão. Eu vou para o Japão qualquer dia fazer um show lá no Japão. É isso, certo. Muitos brasileiros, bicho. Tem, tem. Olha a garraça, mano. Fala aí, chaga. Fala aí, chaga. Esse cara que está aqui hoje, meu irmão. O cara é campeão de Tenkedo, malandro. Eu já vi as lutas dele, bicho. Campeonato mundial, meu irmão. Mundial? Foi campeão mundial. É mesmo? Dá porrada em todo mundo. É mesmo? Aí virou ator. Virou ator. Resolveu ficar trabalhando na maturidade. Aí não podia machucar o rostinho, porque o rostinho é bonito. Aí parou de lutar. Aí quando ia fazer a novela, não posso fazer um raio. Eu quero que você apresente ele, mas no Cazuza, o Cazuza. No Cazuza. O Cazuza, esse cara, olha, ele é bonito. As meninas aqui do prédio ficaram todas arrepiadas. Quando ele chegou, começaram a se descabelar. Ai, é ele. Nunca fizeram isso pra gente, né, cara? Pois é, né, cara? Não sei. Por que será quando a gente entra aqui, ninguém faz nada com a gente? Não sei, não sei. E ele chegou aqui, galanzão. Ai, é ele. É ele. Cabelo ficou despenteado, tudo. Eu quero Cazuza. Quem foi, diretor? Quer falar alguma coisa? Vamos lá. Quer mexer em alguma coisa? O que é isso aqui? É a canequinha nova? É a canequinha do nosso novo apoiador aí. Da Octa. Octa FX. É FX. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. É, Octa FX. Vamos lá. É uma novidade bacana pra... Você que é jovem, você que quer fazer uma coisa independente, você que quer ganhar um dinheiro extra, né? Você que quer desenvolver, quer fazer sucesso na vida. Calma, daqui a pouco a gente vai explicar tudinho. Eu quero, Rabir, eu quero Cazuza, mas com muito entusiasmo, meu irmão. Porque esse cara pra chegar aqui hoje passou um sufoco, meu irmão, porque tava um trânsito louco. É verdade. Ele veio de Asa Delta mesmo. Ele veio de Asa Delta, posou aqui no telhado do estúdio. É, mas é um herói, né? Vai, ele veio e pegou a cara de Asa Delta. Ele é um ator. É um galã do teatro, do cinema e da TV. E hoje ele está aqui pra conversar com você. Ele é um cara bom de prosa. Vamos conversar com o Murilo Rosa! Murilo Rosa! O meu alto-falante aqui não tá saindo muito o som aqui. Podia melhorar o meu alto-falante aqui? É o meu retorno aqui do bagulho? Por que que não tá saindo? Não sei, não sei, não sei. Aumenta aí, galera! Por que que introdução é essa? Pô, Murilo Rosa, você merece, meu irmão! Murilo Rosa aí, meu irmão! É isso aí! O cara campeão de Takedor! Meu irmão! Eu tava vendo a tua lista ali. Olha só, olha só. Teu porrada em muita gente? Vocês dois, ó. É uma alquimia perfeita, né? Vocês já sabem disso, né? É o quê, o quê? Sucesso, alquimia perfeita. Traduz aqui o que é alquimia. O que é alquimia? Alquimia é uma mistura perfeita. Uma coisa que combina com a outra, né? Fala coisas difíceis. É uma perfeição, cara. Aventura é uma coisa com a outra. O alto-falante não está funcionando. A alquimia, gostei. Não, mas vai dar certo. Vai voltar a funcionar. Fala, fala, fala. E vou te falar uma coisa, ó. Fala. Renato, que eu conheço há quantos anos? Pô, desde garoto, né, velho? Renato, sou teu fã. Primeiro porque, primeiro, antes de qualquer coisa, antes do artista, antes do ator, você é um cara sensacional, você é um cara do bem, você é um cara boa gente, entendeu? E hoje, a gente tem que valorizar as pessoas boas como você, entendeu? É verdade, é recíproco, é verdadeiro. O teu talento, mas, pô, você é um cara bacana, sempre foi. Que aí, Sérgio? Todo mundo gosta de você. É, irmão, eu... E Sérgio Malandro, eu sei que, pô, vocês me homenagearam, eu tenho que homenagear vocês aqui também. Sérgio Malandro, pô. Por favor. Sérgio Malandro, pelo amor de Deus. Por favor, fala aqui bem. Quer dizer, a coisa mais fraca que você é, é faixa preta de jiu-jitsu, o resto, meu é daqui pra cima. É verdade. Pô, você é um... É um ícone, né, velho? É um ícone. Murilo, me dá teu pix agora, meu irmão. O que que é isso, porra? Isso tudo porque eu já sei que tem patrocinador novo, e nós já estamos me esforçando pra entrar nessa. O meu alto-falante não tá me dando o meu retorno, é assim mesmo, né? Hoje resolveram fazer... Agora tá melhorando, tá melhorando, vai me dando o meu alto-falante pra eu poder ouvir, pra eu poder ouvir essa voz. Ô, Murilo, esse cara é boa pinta, né, cara? É, é um galanzão. Que sucesso, né? Eu conheci ele com vinte e poucos anos, a gente tinha vinte e poucos, né, cara? Esse cara é sucesso. Cheguei no Rio em 92, acho que a gente se conheceu já. Já se conheceu, olha aí. Mas tu, olha aí, cara, mas tu não tava take-do, tu representou, tu foi fazer um campeonato mundial em take-do. Foi. Como é que foi essa história aí do take-do? Isso foi na época do... Rapaz, em 1990, na época do Collor, Fernando Collor de Mello travou tudo, lembra? Lembro. A ministra lá que só podia usar tanto, né? Tu se deu mal naquela parada, né? Tu se deu mal naquela parada? Início de 1990, a gente, a equipe toda pronta pra ir pra Santander, pra Espanha, Mundial Universitário de Taekwondo, e travou o dinheiro. Então a confederação não podia mais levar ninguém, né? Já tava bloqueado. Caramba. E eu, super frustrado, garotão, né? Aham. O meu pai me perguntou, grande senhor Dair, que tá na fazenda, vai dar... Aí, senhor Dair, grande abraço. Ele tá na fazenda da Record? Não, não. Aí, meu irmão, aí ia ser um... Ah, o pai dele tá na fazenda. Ele é fazendeiro. Ele é fazendeiro. A gente tem uma fazenda aqui na Serra. Moro com a minha mãe lá, tão bonitinhos, tá tudo certinho. E meu pai, na época, perguntou pra mim, assim, pô, você quer muito ir? É teu sonho? Aí eu falei, sim, quero. Aí meu pai organizou e meu pai comprou a passagem. Não que a gente vivia numa facilidade total, mas meu pai tinha... Ele podia fazer isso, né? Então ele comprou. E aí tem uma coisa histórica, assim, né? Que é bacana, porque eu fui sozinho. Então a equipe não pôde ir, porque meu pai não podia pagar pra todo mundo. E eu fui, quer dizer, foi o Mundial em que um brasileiro representou uma equipe inteira sozinho. Então quando eu cheguei em Santander, na Espanha, os jornais da Espanha, tudo falando sobre essa questão política, né? E um atleta que foi... Então no desfile das bandeiras, eu e a bandeira sozinho e as equipes com 30 pessoas, né? Então foi uma loucura. Que barato, cara. Cara, eu ganhei medalha de destaque do Mundial. Eu perdi depois pro vice-campeão, que era um chinês. Um chinês, China Taipé, né? E um cara maravilhoso que eu perdi por 3x1 na época, mas quando o ponto no rosto valia um ponto. Hoje o chute no rosto vale quatro pontos, né? Vale três pontos e o rodado quatro pontos. E tu acertou o chute no rosto dele? Tu acertou um. Eu acertei um Toratoluca, é um rodado girado, recuando, né? Então seria hoje em dia, seria um 3x4, mas isso é desculpa de perdedor, né? Hoje falando isso. Eu não perdi, né? É, mas hoje você teria ganho. Nós podemos falar com o STF pra dar um jeito nisso, porque o cara já ia ter ganho. Pois é, pois é. E mesmo em 90, depois eu voltei pra Copa do Mundo, que aí foi em Madrid, e aí foi equipe completa. Aí perdi de novo, e aí agora não tem desculpa porque eu perdi mesmo pro americano. Perdi de dois a um pro americano, meta 90, eu ganhando dele eu já era bronze, né? E aí quando eu voltei desse Mundial, dessa Copa do Mundo, final de 90, eu falei assim, bom, ou eu agora vou treinar pra ser campeão mundial, vou treinar pra valer, ou eu vou parar. E aí em 91, em 1991, comecei a fazer teatro em Brasília, lá na Faculdade Dulcina de Artes Cênicas, aí comecei a fazer teatro, e aí foi uma transição. Isso foi a um em Brasília, né? Em Brasília, em Brasília. Aí, fala. Não, não, porque eu tô me lembrando que você protagonizou alguma coisa com o Jorge Pereira, não teve negócio desse com você, foi uma série, não sei o que que foi, Jorge Pereira, que é um grande campeão de Jiu-Jitsu, um faixa preta de Jiu-Jitsu, um abraço pra você, Jorginho. E ele foi o que, seu instrutor na... Jorge é teu amigo? É, Jorge Pereira, pô. Cara, que sensacional, cara. Jorge Pereira é amigo do nosso amigo. O Jorge tá morando em Miami, Jorge é, cara, maravilhoso, assim. O que acontece? Depois de muito tempo de carreira, já, né? Eu já tinha feito todos esses personagens, assim, tudo que você imaginasse, eu já tinha feito. E não tinha feito um lutador. Então, quer dizer, quer dizer, eu que era, fui um lutador, virei ator e nunca tinha feito um lutador. E aí, quando eu recebi esse convite... É o Rio Heroes. Foi o Rio Heroes, é. Isso era pra fazer... Porque isso foi uma série? É uma série. É uma série. É uma série. Da Fox, né? É, exatamente. Quando começou, foi produzido pela Fox e eu não podia fazer a princípio. O Pablo Uranga me convidou pra fazer. Sim. O Pablo Uranga. O Pablo Uranga, que fez a primeira temporada. Gente finíssima. E o roteirista, o Fábio, perguntou pro Pablo se eu podia fazer, né? E o Pablo me mandou uma mensagem falando, você não pode, né? Porque eu tava com um contrato com a Globo na época. E eu falei, calma, me manda. Aí, quando eu li, eu me apaixonei pelo... Falei, eu preciso fazer. E aí, conversei com a Jazete, na época, e com a Mônica Buquerque. Sim, sim, cara. E aí, elas conseguiram me liberar num momento em que não era muito comum isso, né? Pô, te liberaram, cara? Me liberaram pra fazer. E fiz a primeira temporada, a segunda temporada. E aí, depois, isso foi pro Globoplay. Então, hoje tá no Globoplay, né? Ah, então... E como é que era o Jorge Pereira? O Jorge Pereira fazia o que contigo? Ele te ensinava a parada? Claro, o Jorge, ele participou de todo o processo da segunda temporada. Foi um coach, ele foi o tipo... Ele foi. Na segunda, ele foi. Na primeira, não. Na primeira, a gente optou em não conhecer. Foi de propósito mesmo. Não conhecer o Jorge, pra não ficar uma coisa de... Você imitar exatamente o que o Jorge era. Porque o Jorge é uma... Tem uma personalidade muito forte, né? Uma figura, né? Uma lenda, né? É. Jorge Pereira. Tem histórias, assim, incríveis do Jorge. É um ótimo lutador, hein? A primeira temporada, a gente optou por não ter essa proximidade. E a segunda, a gente foi ficando amigo. Ficamos amigo. E a segunda, ele que treinou a gente. Ele que mostrou os movimentos. E a segunda temporada foi um outro diretor, o Luiz. E é um pouco mais sangrenta a segunda temporada. Eu queria voltar. Vamos voltar. Porque eu fiquei curioso de como, assim... Como é que você... Pô, de lutador, como é que você foi parar no teatro, cara? Como é que foi essa... Nossa, é uma doideira, um processo de mudança, né? Ele parou um carro no estacionamento e entrou no teatro. Entrou no teatro, sim. Entrou no teatro, sim. Ele tá lendo. Ele leu, ele leu. Ele leu, ele tá lendo. Ele parou, viu o teatro, falou, foi entrar no teatro. Pronto. Aí entrou no teatro, pô. O moleque foi parar no teatro. O moleque foi parar no teatro. O moleque foi parar no teatro. E quis fazer teatro. Ou de ônibus ou de táxi. Também podia ter de táxi. Ou de bicicleta. Eu não gosto de bicicleta. Ou de bicicleta. Ele tá falando de bicicleta porque hoje, chovendo pra caramba no Rio de Janeiro. Todo mundo atrasado, eu morando perto, o bicho pra chegar na hora, assim. Aquele trânsito. Chegou todo molhado. Todo mundo no trânsito. Eu falei, vou de bicicleta. Quando eu saí, eu já pedalando, assim, aquela chuva caindo. Eu falei, cara, o Renato é gente boa. O Sérgio falando é gente boa, mas deixa eu voltar pra pegar o carro. Voltei, peguei o carro e vim pra cá e cheguei atrasado. Você ia chegar péssimo aqui, bicho. Não, mas e você que você tá aqui? Não tem esse bagulho, não. Mas conta aí. Como é que foi? Cara, minha irmã, Quênia. A gente voltando de férias, de Cabo Frio. Na época, meu pai tinha um apartamento em Cabo Frio. E a gente voltando. E a minha irmã falou que ia ter um teste na Faculdade Dulcina de Artes Cênicas pra um produto que ela não sabia dizer o que era. E ela não sabia direito. Ela falou alguma coisa da Rede Globo, mas eu não sabia se era uma novela, se era o que que era, né? Ela falou no primeiro momento, eu falei, não, não tinha me interessado, mas fui dormir, pensei naquilo, acordei e falei assim, um teste. Brasília, aquela época, 1990, 91, ávida por acontecimentos, né? Todo mundo querendo alguma coisa nova em Brasília. E aí eu acordei e falei assim, vou lá, vou nesse teste. Porque isso saiu no DFTV, saiu no jornal, então virou um acontecimento. E aí cheguei, passei no shopping, comprei uma blusa nova, fui com um escortezinho, cheguei lá no Conique, no estacionamento, né? E fui lá na Faculdade Dulcina de Artes Cênicas, né? E tinha, sei lá, mil pessoas na porta, um tumulto, uma galera assim. E uma cabecinha, né? Aquela cabecinha olhando ali, tentando entender o que que tava acontecendo. E aí fiquei horas lá, né? E fui tentando me aproximar. Aí quando eu cheguei na porta, tinha uma lista de 250 atores, que já eram na Faculdade Dulcina, que iriam fazer esse teste. Que era um teste, parece que era um teste... Pra quê? Pra Globo. Mas não sabia direito o que que era. Ah, era um teste. Aí, beleza. Voltei pro carro, né? Sentei no carro, fiquei ali pensando, né? Eu tinha mania de cruzar o braço na cabeça assim, né? Meu pai sempre falou, quando o moleque cruzava a mão assim na cabeça, alguma coisa ia acontecer. Ah, tinha isso, né? Tinha isso. Aí eu falei, pô, vim até aqui, comprei uma blusa nova. Deixa eu tentar mais uma vez. Aí voltei, aí olhei aquela galera ali ainda na porta, eu dei a volta. Não façam isso em casa, porque pode ser perigoso, entendeu? Mas eu dei a volta e eu entrei pelo fundo do teatro, por um vidro quebrado. Que isso, cara. Eu caí num porão, entrei por um elevador de serviço. Falei brincando que o cara, porra... O elevador de serviço, eu subi, ele parou no térreo, a porta abriu. O segurança que tava na porta ali, que já tinha me visto, porque eu fiquei horas ali olhando pro segurança, aquela cabecinha ali. O segurança me viu e fez assim, ó. Tipo... Sobe. Sobe. Aí subi, saí num andar ali, olhei a sala, vi uma galera na sala. Cara, eu entrei e sentei numa cadeira. Entrei pela porta e sentei na primeira cadeira vazia. E tinha uma galera assim ao redor. Eram duas salas e uma galera ao redor. Quem entra? Ricardo Woodstone. Uau! Naquela época era assistente de direção, devia ser, sei lá, alguma coisa assim. Ricardo Woodstone, pra quem não sabe, é um dos principais... Hoje é o diretor artístico principal da Globo. Entra Ricardo Woodstone e começa a conversar e começa a falar, olha, tô procurando algumas pessoas assim, assim, assim. Então, o perfil é mais ou menos esse. E muito prazer te conhecer, prazer te conhecer, prazer te conhecer. E foi meio que tirando as pessoas, né? E ele passou por mim assim, falou, prazer te conhecer e prazer te conhecer. Eu fiz assim, assim e fiquei. Ele não me tirou, né? Então, ficaram quatro homens e quatro mulheres. E aí que ele deu um teste, deu um texto pra você ir pra casa estudar e pro dia seguinte fazer o teste, né? Você se encaixava no perfil que tava procurando. Totalmente, totalmente. E aí, fui pra casa, estudei, estudei com meu pai. Meu pai foi meu primeiro diretor, vamos dizer assim. Ah, que maravilha. E tudo, a gente brincando, sem nenhum peso, né? E sem nenhum conhecimento daquilo, né? E aí, fui pra casa, estudei no dia seguinte, fui lá, fiz o teste. Foi bacana, dentro de uma limitação de um leigo, né? De uma pessoa que nunca fez nada. Sim, 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 sim. O Ricardo foi super legal, foi super simpático. E depois eu descobri que aquilo ali, na verdade, era um teste de cadastramento da Globo. Não era pra nada. Ah, eles estavam recrutando. Era recrutando, entendeu? Era pra botar no... Mas, de uma certa forma, serviu pra tudo, né? Sim, sim. Porque a partir daquilo, eu tranquei a minha faculdade de educação física, que eu fazia por causa do esporte, né? Por causa que eu era atleta. Fui fazer educação física e já tava naquela crise de que eu não queria ser professor de educação física. É uma profissão maravilhosa. Sim, sim, mas era o único caminho, né? É, não era, assim... Fui descobrindo que não era a minha vibe, né? E por causa daquele momento, eu tranquei educação física e fui fazer artes cênicas no Dulcina. E aí, comecei. Caramba, cara. Mas tu fez tablado também, fiz tablado? Fiz, fiz. Aí, já no Rio de Janeiro. Todo mundo fez tablado, né, bicho? Até eu fiz tablado? Até você, Sérgio. O que aconteceu contigo, Sérgio? Era todo mundo pelado. Bom dia, Sérgio. Juro, tava aí o André de Biasa. Todo mundo ficou pelado. Já ferrou, já ferrou, já ferrou também. O André de Biasa tava aqui. É porque o André de Biasa... Tava aqui e falou que era a verdade. Nossa, a primeira aula, a gente falou, vamos entrar no teatro e tal, vamos ser artistas. Isso lá em 1800... Primeira aula, todo mundo pelado. É, primeiro ano de tablado. Primeira aula foi pra vocês ficarem assim, não ter vergonha de nada. De nada, é. Todo mundo pelado. Eu falei, caralho, André. Vamos conhecer o amigo, né? Aquela coisa. E aí, a primeira aula foi assim, mas no tablado, bicho. Mas no tablado é um... A dele não foi. Tem medo de um teatro, né, meu irmão? A dele não foi. Eu aprendi muito lá no tablado. E aí, você veio pro Rio de Janeiro logo? Aí, eu fui pro Rio de Janeiro em abril de 92. Eu comecei lá no Ducina em 91. Aí, você formou? Fiquei, não, não. Eu me formei. Eu fiz ali, mais ou menos, assim, quase um ano. Eu fiz com Jesus Vivas e Humberto Pedrancini. Mas eu não fiz uma... Eu não cheguei a formal fazer uma faculdade, né? Eu fiz um ano lá e depois fui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu fiz uma escola de teatro em Santa Tereza, uma escola antiga. E depois, eu fui pro tablado. E o tablado, pra mim, foi uma verdadeira escola também. Porque eu, logo no início, eu fiz o teste pra uma peça da Maria Clara Machado que ela dirigiu. Foi uma das últimas peças que ela dirigiu. É, com ela. Que legal. Então, ela foi meio que... E quem é da tua época que hoje é conhecido que fazia parte? Porque tinha aquela... Lembra aquela pontezinha que fez o tablado? Aquela pontezinha que a gente ficava ali? O que a gente teve aqui foi o Guilherme Foch. O Guilherme Foch falou, eu puxo, eu fiz o tablado. A gente ficava naquela pontezinha ali. É verdade. Essa turma foi antes de mim. Tanta gente. Maurício Matar fez tablado. Tudo antes. Tudo antes. Todo mundo fez trabalho. Alexandre Frota, Maurício Matar. Essa galera de oitenta e pouco. Os dois caras... Negócio de Hércules. Os dois trabalhos de Hércules. Então, qual que era a tua turma que você... Cara, o Marços Mellen era da minha turma. Tinha uma galera, assim. Mas eu lembro, assim, que teve um... Na turma, eu acho que no ano anterior, alguns anos antes, tiveram, assim, a Cláudia Abril, essa turma toda. Todo mundo passou um pouquinho por ali, né? Todo mundo passou ali. Mas, pra mim, foi uma escola. Porque eu fiquei em cartaz durante o ano com a Maria Clara Machado, né? Ela dirigindo. Que legal, né? E foi um aprendizado. Então, tu já veio fazendo um gol de paca, né? Foi. Já entrou com o pé direito ali e tal. É sorte. Quando você é pra fazer aquilo, a vida também... Ela vai te jogando num lugar certo. Tinha quantos anos, Júlia? Ali tinha vinte e vinte e dois. Vinte e um, vinte e dois. Pô, bem garoto, né, bicho? É. Você sabe quantos anos agora você? Eu tô com cinquenta e dois. Mas o garoto aí... Eu sou de setenta. Eu tenho a mesma idade. Eu também tô com cinquenta e um. Mas você sabe que teve uma coisa... Tô com cinquenta e um. Oi? Eu sou um ano mais novo que você. Oi? É, o jiu-jitsu faz isso, mano. O jiu-jitsu rejuvenesce nas pessoas. Tô com trinta e três mesmo. A idade de Cristo. Mas, cara, continua o que você tava falando que eu te interrompi. Eu não posso te interromper. Se é um pessoal da internet começa a me xingar. É, viu? Fala, tá falando. Não deixa o entrevistado falar. Pode falar. Fala. Qualquer interrupção do Sérgio Malandro... Pessoal... Sabia que o pessoal... Reclama? O quê? Sério? O pessoal fala... Porra, tu é que nem o Faustão. Tu não deixa o cara falar. Eu falo... Porra, e daí? O que você tem a ver com isso, porra? Mas eu não posso... Não, mas essa brincadeira... Mas eu vou de rir, bicho. Você falou uma coisa legal agora, que é um gancho. Essa coisa do tablado, né? Pra mim foi uma escola, assim, muito bacana. E eu cheguei muito voltado pro trabalho mesmo, né? Não era farra, né? Eu detestava... Você sempre foi focado. Muito focado. Isso é verdade. Desde que eu te conhecia, eu sentia você levando a sério a coisa. E quando eu cheguei no tablado, eu já tinha uma escola de teatro também, né? Então eu já cheguei ali, não um ator... Eu já cheguei com alguma... Algum estudo, né? Então o pessoal do tablado mesmo, quando eu fiquei em cartaz, tinha ali... Só fazer um xixi rápido. O Murilo tem alguma formação, né? Tinha alguma formação ali. Então, pra mim, foi muito positivo, assim, sabe? E essa brincadeira, né? De falar dessa coisa, tira-roupa, não sei o quê. Então eu sempre criei um pavor, assim, de algumas coisas, né? Por exemplo, o teatro como terapia. Nunca curti. Tem gente que faz teatro por terapia. É, mas nunca curti, né? Porque pra mim foi sempre uma profissão, né? Então quando eu cheguei no Rio de Janeiro, era pra fazer acontecer mesmo, né? Eu lembro que... Tudo era, assim... Eu tinha objetivos estabelecidos, assim, né? Então por ano eu tinha que fazer isso, isso, aquilo. Chegava no final do ano, anotava tudo e verificava o que eu tinha feito ou não. Que legal. Então tinha um foco, assim... Caralho, você é focado, cara. Mas era um foco do atleta, né? É verdade. O atleta dá isso. Então quando eu tava... É verdade. Eu lembro, assim... Eu lembro até hoje, assim... Quando toca a sirene, o terceiro sinal do teatro, ele se confunde pra mim com a sirene que tocava no Mundial de Taekwondo. Sim. E tem um sentimento interessante que, assim, quando começa... Ou seja, quando abre a cortina... Ou quando... Na época... Agora não toca mais, né? Mas no Mundial, antigamente, era uma sirene que tocava. Sim. É um sentimento de... Começou... A luta, né? E não pode parar. É, e é a luta. Não pode voltar, entendeu? Não deixa de ser uma luta. Tinha isso. Então sempre tive pavora. Assim, hoje, muita gente me pergunta com essa coisa de curso de teatro. Eu sempre falo assim, cuidado, procure pessoas legais, pessoas certas. Não deixe seu filho na mão de qualquer pessoa. Já vi, assim, acontecendo coisas, assim, que não são legais. Então é uma profissão muito linda e muito especial. Então você tem que limar os... Limar os falsos profetas. Então você tem que tirar isso aí pra não misturar, não virar uma bagunça. Vocês estão falando de que eu fui ali fazer um... A gente está falando a mesma coisa. Fui ali fazer o gigante chorar, mas aí... Oi? Chorou? Fui ali fazer o gigante chorar, sabe o quê? Você não sabe nem o que é isso, Fabiola. O anão. Estão falando de que eu quero participar. Está contando os cursos de teatro, quando ele chegou aqui, que ele já estava focado, que ele botava metas. Você falou que era perigoso o curso de teatro. Não, eu peguei só esse bom de andando aí. É que essa coisa do, por exemplo, o teatro como terapia, o teatro como... Eu sempre tive uma coisa muito apaixonada pelo teatro e sempre foi uma opção de profissão mesmo, né? Não era uma coisa, ah, vou experimentar. Então, tudo era muito sério, né? Então hoje, depois de tanto tempo, eu tenho um certo pavor, quando eu escuto histórias, mesmo você falando essa coisa, não sei se era brincadeira ou não, deu um negócio de tirar roupa. Isso foi verdade. Então, mas essas histórias... A primeira aula que eu tive foi para a pessoa ficar desinibida, mas eu estou falando de uma coisa de 45 anos atrás. Anos 60, né, Sérgio? Também não é tanto assim. Não me sacanilha. Anos 60, estamos brincando. Eu tinha 18 anos, sacou? 18 anos foi... Ali, logo ali atrás. Aos 40 anos atrás. Anos 70 ali, era outra vibe. Hoje em dia, eu já não sei mais como é que é o teatro, essa coisa. Então, hoje em dia... É, mas eu acho que não. Naquela época era teatro mesmo. A galera que fazia teatro, né? Se você pegar antigamente, hoje em dia, como as coisas estão, né? Então, assim, nada ia passar hoje, né? Nada ia passar. Nada ia passar. Se faz isso, faz processo. Mas eu acho que a gente entende o limite, né? Então, se você, por exemplo, pega adolescente, está fazendo um curso, bota uma venda, toca aqui, toca ali, isso não é teatro. Isso não é arte, entendeu? É verdade. Eu me lembro que a pessoa falava, imita uma árvore. Aí a gente fazia a árvore. Isso. É clássico, a sementinha. Imita a árvore, imita a sementinha. Fiz tudo isso aí no trabalho. Aí depois vai crescendo, vira árvore. Imita a árvore, vai crescendo. A minha árvore nunca se mexia, nunca conseguia crescer na árvore. Aí a moça falava, faz a árvore. Eu falei, pô, mas está meio capim. Não, mas deu frutos, né? Deu frutos. Mas a árvore deu frutos. Por incrível que pareça. E vê cá, qual foi o seu primeiro trabalho que você fez assim, que você falou assim, Poxa, esse eu dei um gol de placa. Você realmente falou, pô, foi o melhor trabalho que você fez. Não, tiveram muitos trabalhos ao longo desse tempo todo. O primeiro trabalho que eu fiz na televisão, a primeira peça que eu fiz foi a gente não tem cara de babaca. É em cima da poesia do Gonzaguinho. Aí junto disso, eu fiz o Diamante do Grão Mogol com a Maria Clara Machado. Aí logo depois eu fiz Porcos com Asas, que aí eu ganhei uns prêmios aqui no Rio de Janeiro. É um clássico, é um clássico. É uma peça, acho que italiana, né? Exatamente, do Marco Radzi. Isso, é. Da Ravera, uma coisa assim. Isso. E nessa peça eu ganhei o Festival Carioca de Novos Talentos e ganhei o Prêmio Cantão. Lembra que tinha um Prêmio Cantão? Lembro, Prêmio Cantão. Nesse Prêmio Cantão eu tava indicado com o Cassiano, era eu, Cassiano Carneiro, Cassianinho, André Gonçalves, todo mundo indicado. O Cassiano tinha que vir aqui, o André Gonçalves tem muita história. A gente voa pra caramba. E dava um prêmio, dava uma passagem pra Paris, rapaz. Não ganhou uma passagem pra Paris. Mentira, tu ganhou logo os caras. Era o Cantão 4, aquele negócio que fez. Era o negócio do Cantão que era aquela roupa na marca de... Ah, Cantão 4. Era Cantão 4, é. Caramba. Isso foi 90 e... É a época da Copa aí, do Cantão 4. 94. Pô, você já começou então, cara. Comecei legal. Com sorte, hein, cara. E era uma peça difícil, né? Era um texto difícil e que eu ficava... Voltando... É meio adolescente, né? São dois adolescentes. Era uma descoberta sexual, adolescente. Então era uma peça quente. Tinha cenas disso. Muitas cenas. Eu ficava nu, assim, boa parte da peça. Então, assim, beleza, sem pudor nenhum. Aquela coisa, o teatro, né? A gente apaixonado, aquela coisa. Até quando a gente foi em cartaz lá pro Glaucio Gil. E eu comecei a ver que as pessoas lotavam ali na parte da frente, sabe? Só pra ficar vendo, sabe? Ver o... Como é que é? O gigante adormeceu. O gigante adormeceu. Cara, eu gosto da seleção brasileira e gosto da Copa do Mundo. Eu acho que Copa do Mundo é um evento, assim, realmente, é o maior evento que tem. Pra você, o que aconteceu? Por que o Brasil perdeu? Da sua opinião? O Brasil perdeu porque no jogo, alguém tem que perder. Eu sei, mas... Aconteceu uma fatalidade ali. O Brasil foi um azar. O Brasil... Cara, olha só. Muita gente fala, pô, o Brasil deu um azar. Por que a Argentina ganhou? Pô, mas esse jogo foi de matar a gente, né? Todo mundo torceu. O maior jogo da história. Da história. Da história. O Messi merecia. O Messi merecia. Merecia. A gente tava torcendo pelo Messi? Eu tava. Todo mundo. Claro. Tô torcendo pelo Messi, porque a gente reconhece o valor do... Sim. Mas, cara, peraí. Tava 2 a 0. Ficou 2 a 2. 3 a 2. 3 a 3. E a França podia ter vencido. Na prorrogação, podia ter sido 3 a 2. E aí, quem ia passar? A França. E a última bola da França... E a gente ia falar o quê? E a última bola da França que o goleiro agarrou com a perna. Exatamente. Ali era a bola do título. Ali era o... Então, assim, cara, futebol é maluco por isso, porque às vezes não é o melhor que vence. Entendeu? O Brasil tava muito bem. Eu achei que o Brasil tava bem. Aquele jogo ali, porra, teve aquela fatalidade, fez o gol lá no contra-ataque. Um time que, entre aspas, não merecia estar ali numa semifinal. Quantos empates a Croácia teve ao longo do... Entendeu? Agora, você pega... Hoje a gente tá exaltando a Argentina, e eu mesmo já... Eu tô exaltando, principalmente por causa do Messi, porque eu acho que o Messi merece ser o maior ídolo argentino pela postura dele. E o Di Maria também. Di Maria também. Acho que o Maradona se tornou essa lenda, até pela polêmica da vida dele, assim. Eu vi o documentário... Eu vi também. Tá passando na HBO Max. Eu vi do Maradona. Uma plataforma maravilhosa. HBO Max tá passando lá também, ó. Eu vi em outro. O documentário do Maradona no HBO é assim... Eu vi a história dele, uma série. Cara, é triste, cara. É triste? Tem uma série? É, cara. Eu fiquei triste de ver, sabe? Porque um cara que era humilde, um cara simples, um cara que precisava daquilo, se tornou aquela lenda e se perdeu, né? Se perdeu. Cara, era triste. Perdeu nas drogas, né? As drogas. Foi triste, sabe? Então, hoje, a gente tá exaltando, né, a Argentina, mas é aquela coisa. Poderia ter perdido. E a gente estaria falando só do Mbappé. É. Entendeu? E assim, e se o Brasil passasse ali, a gente estaria exaltando o Brasil. Então, assim, a gente não pode ser aquele carrasco da hora, entendeu? Não pode ser isso. E muita gente... O Neymar é um fenômeno. É. Entendeu? Sim. Eu vou falar o quê, do Neymar? Falar que ele é ruim? Não. O cara é bom pra caramba, jogou pra caramba. E muita gente criticou o Neymar. Eu queria entender uma coisa. O Neymar, porra, ele se machucou, ficou fazendo fisioterapia de manhã, de tarde, de noite, dormindo, ele fazia fisioterapia. Voltou a jogar. Fez um golaço. Fez um golaço. Fez um golaço. Aquele jogo era o jogo do Neymar. Porra. Era a consagração do Neymar, a volta do Neymar. Que culpa tem o cara, brother? Ué, parece que o cara é da defesa do meio. O cara não é atacante, fez o que ele tinha que fazer. Falar e fez o gol. É muito fácil falar. É muito fácil criticar. É sacanagem criticar o Neymar, porra, botar na conta do Neymar. Aí falam que o Tite é ruim. Porra, o Tite é ruim, gente. Tite é um sucesso. Todo mundo que tá ali, os caras merecem estar ali. A única coisa que eu acho que eles vacilaram foi na hora do pênalti, que, porra, quem tinha que bater o pênalti, o primeiro pênalti era o Neymar. Ele foi na mão do menino. Sim, mas isso, a gente tá falando agora. Porque se o Neymar perdesse o último pênalti, eu falo assim, porra, que ele... Pô, tá vendo aí? O Neymar não podia bater. Mas depois na trajetória do pênalti, porque você pode mudar na hora ali. Você pode chegar e escolher quem vai jogar. Ah, pode mudar? Pode. Poderia ter sido, né? No quarto pênalti que ia bater lá o Marquinhos, ele falou assim, Neymar, bate você, meu irmão. Porque a gente já tem uma chance do Adson agarrar o cara que tá pra fora. Agora sim, essa tradição, essa tradição do melhor jogador, isso é antigo, né? Pelo menos no Brasil, o melhor jogador é o último a bater. Sempre foi assim, que eu me lembre. Aqui, sempre foi assim. Mas quando mudaram. Então todo mundo já mudou há um tempo. Você vê que o La França, lá, o... Mbappé. O Bateu... Mbappé. Mbappé. Bateu primeiro e o Messi bateu primeiro. Mbappé bateu segundo. As coisas mudaram, brother. Esse técnico da Argentina meteu o Di Maria na ponta esquerda. Ele jogou pra caramba. Ele é mudando todo dia o jogo. Pô, botou o Di Maria. Jogou muito o Di Maria. E o cara foi lá e destruiu. Mas olha só. Fez o gol. Olha só. Argentina, 2x0, Holanda. Holanda foi lá 2x2, pênalti. Não é? Cara, a Holanda podia ter vencido, cara. Pênalti é meio que sorte, né? É sorte, é. Então, cara, a gente tá falando de uma situação que, pô, que bom que aconteceu porque o Messi realmente virou o segundo maior da história, né? É o segundo maior da história. E nós estamos discutindo aqui o seguinte, o ser humano, ele esquece as coisas boas que você faz durante a vida inteira, às vezes por uma manchinha de uma coisa que você fez num momento, pá, pá, pá. É, isso é uma peça, uma peça do Pirandelo. Aí tu vira o... Seis personagens à procura de um autor. O Carracho. Tem um trecho ali que diz isso, né? Que você faz tudo certo, você acerta em tudo. de repente você, em um ato descontrolado, porque nós somos humanos, mas em um ato descontrolado na sua vida, você comete um erro. A partir daquele momento você é julgado por aquele erro. Exato. e não mais pelos... Pelos acertos. Pelos acertos. É, então... O que diria o Cazuza, o fã de hoje são os linchadores de amanhã. É. Murilo Rosa, você que fez muitas coisas boas e cometeu alguns erros, qual foram os seus erros que você cometeu? já que o papo virou um papo assim, um papo sério, né, meu amor? Eu gosto dos papos sérios. Qual foram os seus erros que você cometeu que você não cometeria de novo? Caraca. Isso aqui é papo reto, bicho. Porque depois eu quero que o Rabelo também fale seus erros. Não fez isso não, Sérgio. Para com isso. Vamos começar com você? É, Sérgio. Qual um erro que você achou que você poderia ter evitado? Um erro que eu cometi. O bicho fez tantos erros na minha vida. A hora da verdade. Mas o entrevistado é você. Você sabe que eu fiz a pergunta para você. Você passou para mim a pergunta. Você vai na sua... Vou, na sua resposta. Depois eu vou pensar aqui meus erros. Porque são tantos, meu irmão. São tantos. Porra, bicho. São tantos, né, bicho? Namorado que você não tinha que ter namorado. Isso, então, hein? Show que você, porra, vendeu e que você não recebeu. Que você, porra, acreditou. Quantos erros você cometeu na tua vida de confiar. Pessoas que você confiou e de repente te traíram de uma forma que você fala assim Puxa vida. Eu fui, meti ali a minha mão no fogo pela aquela pessoa e, porra... Alguns erros que você vai cometendo na vida que isso é um aprendizado. Mas que de repente você não cometeria de novo. É verdade. Qual foram os seus erros que você cometeu e que você não cometeria de novo? Caramba, eu tava querendo ganhar tempo aqui, né? Joguei pra você pra ficar aí pensando aqui. Pensando, pensa, porra. É, eu, na verdade, assim, eu gosto muito... Como é que eu explico isso? Eu não sou um cara que fico cultivando muito o que é do outro, né? Eu tento até, assim, me inspirar numa pessoa incrível pra você tentar, né? Chegar lá, assim. Então, eu gosto das coisas que eu fui conquistando, né? Aos poucos, assim. Então, quando eu falo de erro, né? Assim, um erro que... Na verdade, hoje, eu tô morrendo de medo dos erros que eu posso cometer, principalmente na questão de educação de filho, né? Eu tenho um filho de 10 e um filho de 15. Então, esse é o assunto. Fase difícil. Esse é o assunto do momento, na gente, lá. Eu com a minha mulher, né? Então, quais os erros que a gente tá cometendo ou pode cometer? Como é que a gente evita? Como é que a gente toca nesse assunto? Como é o de 15 anos que tá indo pra... Né? É difícil. Hoje, a educação tá difícil. Como é que você fala? O jeito que você aborda? Você não pode falar de uma forma muito radical, porque senão aquilo chama atenção. Entendeu? É um jogo psicológico louco. Louquíssimo. É a educação. Entendeu? Então, você fala assim, caramba, como é que eu faço pra não errar nesse negócio que eu quero falar pra ele? Mas eu não posso também falar de uma forma que eu fico parecendo caretão bobo. E antigamente era uma coisa e hoje em dia é outra. Você tem que se atualizar com o mundo de hoje. Quer dizer, você aprendeu de uma forma... Hoje o mundo mudou. É uma outra educação. Eu tenho uma netinha de dois anos. Eu sei que vai ser um problema eu não posso ensinar a ela o que eu aprendi. Sabe uma coisa assim que o linguajar, o falar, hoje em dia muda tudo. Você deve estar com bastante dificuldade. Tempos mudaram. e é preocupante. Não, isso é uma... Agora, um erro que eu cometi assim na minha vida, na minha carreira. Engraçado. Não estou lembrando assim um erro gravíssimo que eu falo assim. Não. Tu nunca esqueceu. Está o trabalho que eu recusei e podia ter feito. Sabe, o Matt Damon que vai conviver com isso pra sempre, né? Ele recusou o Avatar, né? Sabia disso? Ah, é o Matt Damon? Porra. Ele recusou a maior bilheteria da história. Da história. Ele recusou o Avatar. Ele ia ganhar 10% da bilheteria. Mentira, 10%? O James Cameron brinca com ele, né? Você sabe que eu quase cometi um erro porque... Mas também está muito preocupado, não, porque está bem pra caramba, né? Eu quase cometi um erro quando a Sony Internacional me telefonou pra eu participar do MIB 4, o Homem de Preto. Men in Black. E o cara me levou. Eu participei, pô. É sensacional. É, se tu ver no Netflix, tu vai ver lá o Sérgio Balando. É o 4, né? É o 4, é o 4. É o Zeco Lourinho, que é o Thor. É o Christian... É, Chris. É, Chris. É, Chris. Sei que o cara me levou. Chris Thor. Chris Thor. O Sr. Sérgio Malandro, eu falei, sim, eu achei que era um troche. Eu quero saber se você tem interesse em fazer uma participação no filme MIB 4, o Homem de Preto, Men in Black, né? Men in Black. Eu estou achando que o cara, pô, eu estava na praia, o meu celular tocou, ele falou, você tem interesse, você tem agenda para participar, fazer uma participação do filme? Eu falei, amigo, eu não tenho interesse, não. Eu vou fazer um filme agora com o Frota e com a Rita Cadillac e não tenho interesse nenhum. Aí o cara falou assim, por favor, fale com o fulano. Aí veio uma moça, falou, Sérgio Malandro, é verdade, nós estamos aqui. É, sensacional. Eu falei, claro que eu tenho interesse, qual vai ser meu papel? Você vai ser um alienígena. Eu fui um alienígena, você sabe que eu passei uma história parecida com o Tony Ramos, né? Na época do Amigos da Escola, não sei se você lembra, era um projeto social da Rede Globo, lá atrás eu participava. E aí o Tony Ramos, isso início, início de carreira, o Tony Ramos, ele era o padrinho dessa campanha, ele não ia poder fazer um negócio. E como eu fazia, ele queria que eu fosse no lugar dele. E ele pegou o telefone e ligou para mim. E eu atendo o telefone na minha casa, alô, aí ele, oi, tudo bem, Murilo? Aqui é o Tony Ramos, não sei o quê. Opa, vai tomar no cu, Zé, porra, não fode. Aí, porque eu achei que era o Zé Maurício, McLean, que vivia fazendo merda, não sei o quê. Aí eu, porra, não, Tony, ah, Zé, porra, não fode, não sei o quê. Desliguei o telefone e ele liga de novo, falou assim, porra, Murilo, é o Tony mesmo, é o Tony Ramos. Aí eu, é o Tony? Porra, Tony. Tava brincando, cara, porque eu achei que era um amigo meu, tava me dando trote, tudo, e era, ele, pô, queria pedir pra você fazer um negócio pra mim, num amigo da escola, eu falei, pô, maior prazer, tudo, era o Tony, cara. Isso acontece, o Silvio Santos, quando se separou, há muitos anos atrás, ele se separou, uma época ele tava separado da esposa, e ele ficou, e ele ficou na rua, ficou na rua, na rua, trancada a porta, ele não entrou, e ele ligou pra polícia, bicho, ligou pra polícia, olha, eu tô aqui na rua, aqui é o Silvio Santos, o cara falou, Silvio Santos, pô, ô Silvio Santos, tu tá de sacanagem, e porra, e não acreditava, o Silvio Santos ficava ligando, 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 porque pô, imagina o Silvio Santos com a voz dele, todo mundo limita, ligando pra polícia, agora, uma coisa aqui, você já errou em alguma peça, assim, que você esqueceu o texto, que pô, ficou aquela situação, que você falou, puta, e agora? isso, então, normalmente não acontece, não acontece, porque a gente tá tão preparado, né? Quando a gente se propõe pra fazer, e você quer fazer uma coisa direito, né? Mas os melhores momentos são esses, é quando o público cria uma conexão direta com você, é quando a cortina cai, ou alguma merda acontece, você pode usar aquilo a teu favor, entendeu? Então, às vezes, por exemplo, um branco que pode acontecer, na hora, o ator, quando tá em dificuldade, ele cria. Já aconteceu contigo, você lê a Bicê? Não, cara, olha, assim, é... É o improviso, né? O que a gente faz no tablado, o Barnum, o Barnum agora, pô, fiz uma peça, a gente tava conversando agora, que foi um mega sucesso, um musical que foi, pô, indicado a todos os prêmios, as críticas incríveis, sucesso na classe, sucesso de público, a gente ficou dois meses em São Paulo, dois meses aqui no Rio de Janeiro, Barnum, Alonso na coreografia, foi assim, foi um acontecimento, um acontecimento, só que era um plot, né, vamos dizer assim, era um espetáculo muito difícil, né, um personagem muito difícil, então, você tem que tá preparado, né, então assim, eu me preparei, eu andava numa corda bamba, sem rede de segurança, sem rede de proteção, a três metros de altura, com dez metros de distância, cantando uma canção, e... Numa corda bamba? Numa corda bamba, num negócio... Um fio, num cabo. E tu era seguro? Não, eu vi, o... Tu era seguro por nada? Nada, nada, é uma... Mas aquilo ali, na verdade, era um número que o ator que faz isso, é um desafio pro ator que faz isso, então, na Broadway foi assim, na Inglaterra foi assim, e aqui era assim, e quando ele me chamou, ele... Foi engraçado porque o Barnum é o rei do embuste, é o rei da mentira, é um cara que existiu, foi um rei do entretenimento, o cara que inventou o entretenimento no circo, toda essa história toda, um showman, só que ele era o rei da mentira, e aí quando o cara me chamou, eu falei assim, pô, o cara é o rei da mentira, por que o ator tem que andar na corda bamba? Vamos fingir que eu tô andando nessa... Claro. Mas não, mas ali é um número de dificuldade pro ator, eu acho que isso é uma... E tu treinou isso? Treinei pra caramba, treinei, treinei pra caramba e fiz. Então assim, por exemplo, eu caí, eu caí... Em toda temporada, eu caí duas vezes. No Rio de Janeiro eu não caí nenhuma vez, e em São Paulo eu caí duas vezes. E era alto? Era alto, três metros, só que tinha... Três metros mesmo, mas caiu louco. É, dá pra se quebrar. Só que tinha, tinha uma parada aqui. Pô, tá maluco, bicho. Se você pisa em falso, você pode cair, cair de cabeça, é ruim, né? É ruim? É, mas faz parte da... Eu acho que esse desafio, a gente gosta de loucura, né? Ator gosta de loucura. Então, eu lembro quando eu fui cair, tem plano B? Não, não tem. Você não treina pra ter o plano B, porque um número de risco, você treina pra não cair, você não pode cair. Exatamente. Então essa era a mentalidade, né? Mas claro que você deixa ali, você sabe assim, se ia acontecer isso. Então, por exemplo, quando cai ali, você se pendura na corda, segura um pouco a pressão do tombo e cai. Volta e faz de novo. Existe um número do circo que é a repetição, que as pessoas, às vezes, fazem de propósito isso. E o público, por isso que eu tô falando o erro, às vezes... Tá, entendi. Entendeu? Então, quando eu caí... Você achou que você fingiu que fazia parte do bagulho? É. Não, eles viram que não, mas poderia sim. Por quê? Eu caí, de verdade. Caí, até abriu aqui a mão, porque peguei no cabo de aço, abriu aqui o sangue. Aí, e eu subi, mas eu fiquei bravo. Eu podia até ter aproveitado mais um pouquinho o tempo ali, feito um, sabe? Um pouquinho e subi. Mas não, eu caí, já subi de novo, fui, pum. Público, cara. O público enlouqueceu. Vigou. Enlouqueceu. E aí você vai e você passa, entendeu? Quando passa... Cara, é uma loucura. Então, você, do erro, você faz uma coisa melhor. Entendeu? Aquilo só não virou uma marca porque fica um tempo longo demais. Porque é uma pausa da canção. Eu estou cantando a canção, eu subo, a canção para, eu olho aquilo, atravesso e no final, o público aplaude e eu volto com a canção e a gente finaliza e a cortina fecha. É como se fosse o final do primeiro ato. Entendeu? Então, eu acho que o erro no teatro pode virar alguma coisa muito legal. É, você pode improvisar, né? Mas eu digo... De um branco, de ser um branco. Já deixou com o seu parceiro uma situação porque o cara está esperando você dar aquela deixa e, de repente, você não fala e você inventa um bagulho dentro do... Isso é normal. Isso acontece muito. Porque, porra, é... Tem ator que não dá silêncio. Tem ator que sai falando qualquer coisa. É, é isso aí. Eu sou um pouco assim. E tem ainda mais na comédia, né? Quando o cara está fazendo. Porra, aí o cara vai embora. É como na vida real. Porque, porra, eu, por exemplo, bicho, eu, quando estou numa situação... Eu já me levei de várias, cara. Eu já me levei de várias, mas eu tenho o meu recurso. Eu, Sérgio Malandro. Pô, eu tentei arrumar um patrocínio da Nestlé. Consegui a reunião dificílima mesmo. Dificílima a reunião da Nestlé porque eu queria um patrocínio da Nestlé. Porra, aí estou lá na mesa e falei, pessoal, quero agradecer o convite aqui que vocês fizeram e me aceitar aqui e dizer a vocês que eu sou... Pô, eu sou um chocólatra, cara. Sou um chocólatra. Então, estar aqui hoje para mim é uma coisa maravilhosa. porque eu sempre adorei aquele chocolate, aquele douradinho, o Ferreira Rocher. Aí o... Caraca, que bom é essa. O cara olhou e falou assim, mas esse não é da Nestlé. Eu falei, ah, não. Ha, pegadinha no balado. Ah, é. Eu tenho a minha saída. Sensacional, cara. Eu tenho a minha saída, sabe por aí? Sensacional. Aí eu saí com essa e o cara, porra, porque eu achava que o Ferreira Rocher era da Nestlé. Mas na hora, o diretor da Nestlé ali o contato, o caso do potencial. Aí ele falou assim, mas esse não é da nossa empresa. Eu falei, ah, pegadinha no balado. Sensacional. Choquito. Aí já vai ver tudo. É focado. Agora... E deixou o negócio mais legal ainda, né? Eu tenho a minha saída, cara. Agora, estou dizendo, numa peça, você está ali com o texto, põe o teu parceiro, está ali. Não, pode ser assim, se você não tiver um pouquinho de jogo de cintura, pode ser desesperador. Pode. Se você não tem uma maturidade ali para sair desse lugar, pode ser aquele branco, pode, porra, pode ser um buraco negro, né? Se você cair ali, entendeu? Geralmente o parceiro ajuda também, né? Quem estiver em cena contigo te ajuda a lembrar, te fala alguma coisa que te remete à tua fala. Mas eu acho que o barato do teatro também é esse risco, né? Quando o público paga o ingresso, ele vai assistir lá um musical, vai assistir uma peça séria, ele está ali, né? Concentrado naquele espetáculo, ele sabe que você se preparou para aquilo, mas é ao vivo, né? É. Então ele sabe que tudo pode acontecer. Existe, o cara pode tossir, o cara pode ter um infarto. Tudo pode acontecer no palco, entendeu? Então por isso que deixa o negócio tão especial também. Eu gosto muito do teatro, eu gosto tanto de assistir como fazer, quando eu faço meu stand-up, é tudo ao vivo ali, então esse bagulho vai e pá. O Rabino agora está saindo musical, né? Acontece aí, estou em que saindo? Musical. O Rabino está saindo um musical maravilhoso. Mamma mia, daqui a pouco eu falo mais sobre ele para vocês. Sobre o que? O musical? É, o musical. Mamma mia? Mamma mia. Tu gosta de musical, né, bicho? É, já fiz alguns. Murilo Rosa, por que que é rosa? A sua mãe gostava de jardim, teu pai gostava de jardim. Rapaz, eu sou rosa, mas eu não sou flor que se cheire. Pegadinho do meu lado. Cara, isso foi o Chicanismo que falou, cara. Eu fui no programa do Chicanismo e ele me recebeu assim, era meio que ao vivo lá o negócio. Ele, agora com vocês, Murilo Rosa, eu entrei assim, é rosa, mas não é flor que se cheire. Eu guardei isso, nunca mais esqueço. E você, rosa para a sua esposa, você é aquele cara que é romântico, porque você, Murilo Rosa, é aquele cara que, com certeza, a mulher quando conhece o Murilo Rosa, fala, porra, esse cara vai me dar uma rosa. Você não vai dar bom, você vai dar rosa, você deu muitas rosas. Duas rosas, porra, um está com 1,88m, porra, o Lucas, Lucas Rosa, Lucas Tavares Rosa e o Arthur Tavares Rosa, que está com um garotão de 10 anos. Como é o nome da tua esposa? Fernanda Tavares. E o que que ela faz? Ela também é atriz? Cara, modelo, cara. As maiores modelos do mundo, assim. As maiores modelos famosas aí. Juntas, assim. A diferença é que a Gisele Bint, na época, começou a namorar o Leonardo DiCaprio. Ah, e ela Murilo Rosa. E tudo é perfeito, né? A Gisele Bint namorou o Leonardo DiCaprio. Namorou, é mesmo. Elas fizeram Victoria's Secret? Juntas, elas começaram juntas e estavam caminhando juntas, fazendo sucesso juntas, até o momento que uma foi com o Leonardo, outra foi com o Murilo. Ah, meu Deus. E como é que tu conheceu ela, brother? Você também era modelo? Ou como é que tu jogou pra conquistar uma das mulheres mais lindas, pô, parceira da Gisele Bint que tá linda que esse cara jogou, meu irmão. Esse cara, porra. Eu conheci a Fernanda... Tu deu o tequedor nela. Ai, chama a carma. Não, foi um forró. Ah, um forró, é? Dancei aquele... Aceito. Eu dancei aquele forrózinho e aquela encaixada certa, né? Mas tu conheceu aonde, cara? Como é que foi isso? Conheci o Belo Horizonte, ela é madrinha mundial da campanha contra o Câncer de Mamba, né? E eu fui convidado pra exatamente pra essa campanha lá em BH. E a gente se conheceu. A gente ficou durante sete meses amigo. Lá, a gente ficou muito amigo, assim, numa mesa. Tinha uma galera. A gente... Cara, a gente grudou. Ela tinha um namorado em Nova York. Eu tava namorando uma menina também. E a gente ficou amigo durante sete meses. Falando toda hora. A gente encontrava... Ela falando do cara e você falando da tua e você ficando amigo com aquelas coisas. Rolava um clima, né? Sim, mas a gente... Cara, a gente só deu o primeiro beijo depois de sete meses. Dia 28... Olha o romântico. 28 de dezembro de 2003. Quase hoje. Primeiro beijo. Quase hoje já. Primeiro beijo depois de sete meses. Murilo, Róis... Vai fazer aniversário já de beijo agora. Tem uma história... Exatamente. Vai fazer aniversário agora. Tem uma história engraçada porque a gente saía pra jantar e toda vez eu levava ela no aeroporto. Encontrava ela em São Paulo, encontrava ela no Rio. Eu levava ela no aeroporto. E o clima foi, né? Assim, aquela amizade, mas com respeito. Porque, pô, quando você percebe que é... Aquela mulher que você tá apaixonado, você quer dar o passo certo, né? Sim. Você não vai querer... Vai se precipitar, né? Entendeu? Ainda mais eu num bom momento da vida também. Não queria tomar um... Não. Chega pra lá. Então, a coisa foi sempre aos pouquinhos ali. Uma amizade. E aí, a gente... Numa dessas vezes, várias vezes, a gente foi até o aeroporto. E toda vez no caminho do aeroporto, ela passava mal. E ela vomitava. Ela passava mal. Não sei se era de nervoso. Eu não sei o que que era. E aí, beleza. E chegava no aeroporto, a gente despedia, dava dois beijinhos aqui, aquela coisa toda, e ia embora, né? Que clima, hein, cara? Cara, algumas vezes assim, já imaginou, né? Aquele dia maravilhoso, né? Dá dois beijinhos... E você com aquele olho... E você com o olho de tiro, né? Porque tu tava, pô... Tu queria, né, meu irmão? Tu não tava ali... Total. De Uber, até o aeroporto voltar. Não, não, não. Tu tava... O olho de tiro, tu falou, meu irmão. E na hora que ela vai vacilar? Que hora que ela vai vacilar? mas, cara, era do jeito que tinha que ser mesmo. E quem tomava iniciativa. E aí, na última vez, que foi no dia 28, em São Paulo, a gente foi pro aeroporto, e ela tinha um assessor de imprensa, né, que era o Dinho, que não aguentava mais, né? Porque ele passava por... Ele via tudo aquilo ali, e ele não aguentava mais, né? De ver aquilo. E aí, a gente indo pro aeroporto, cara, ela começa a passar mal no carro, nervosa, passando mal, não sei o quê. Aí, porra, eu falei, meu irmão, pode vomitar, pode o que for, mas agora... Hoje vai rolar. Aí comecei a abanar, né? Abanando a banana, abanando a banana ali, abanando a banana, abanando a banana, abanando a banana, abanando a banana. Aí, meu irmão, foi aquele beijo, a gente ficou beijando a noite inteira, entendeu? Ficou boa, rapidinho. Ficamos, ficou boa. Fomos pro aeroporto. Era uma loucura. Era o golpe do passar mal. Ela dava esse golpe, porque ela já queria que você tivesse tomado essa atitude há muito tempo. Pra ver como é que você reagiu ao momento ruim. Cara, foi maravilhoso. A gente se beijou no dia 28 e ela foi passar o Reveio em outro lugar. Aí, a Mery está servindo uma império. Muito obrigado. Ô, Mery, vai ler. Isso aqui é a minha amiga de ódio, há muito tempo. Mil anos, mil anos. A Mery. Eu encontrei ele na rua e me trouxe. Vamos aqui. Isso aí, Mery, parabéns. Mery é amigo de todos os artistas. Mery malandro. Irmão, e aí foi isso. E aí a gente começou a namorar. Ela já estava, já tinha terminado com o namorado dela. O americano? Com o americano, que era um cara maneiro, um cara gente boa. E... Tu conheceu o americano? Conheci, cara. Aí o que tu falou pra ele? Conheci depois com ela. Tu falou o que? Perdeu o playboy. Não, dei um tolhôzão no cara. Eu conheci ele depois já. A gente já junto já há algum tempo e a gente em Nova York, porque a gente passou algumas temporadas em Nova York também. Aí tu não perguntou pra ele assim, vem cá, irmão, deixa a gente aqui agora, e a gente virou brother. De vez em quando ela passava mal assim, tá? Porque, porra, eu acho que ela me deu o golpe do passar mal. Não, hoje eu tinha que perguntar assim, tinha que perguntar pra ele, pô, meu irmão, na tua época ela tinha essa TPM que ela tem hoje, né? É, pô. Brincar na mão é só pra não perder a piada. Mas a gente, e aí a gente começou a namorar já ali, em janeiro de 2004, a gente começou a namorar. Meu irmão, e aí foi uma loucura. Foi aquela coisa assim que... São quase 20 anos. Sim, quase 20 anos. E aí, cara, a gente já família já... A gente namorando, ela se tornou madrinha do meu afiliado, do meu sobrinho. A gente namorando. E ela continuou... Ela se namorando, ela continuou modelo, tudo trabalhando. Continuou durante muito tempo, mas aí ela veio, quando a gente casou, nós casamos em julho de 2007, né? Nós compramos esse apartamento que a gente mora na Península, que é, pô, uma delícia. Tu era vizinho, tu era vizinho de uma amiga nossa, vizinho ali de baixo. Da Cris. Ela dava uma festa. Exatamente. Murilo, desce aí, dá a tua gata, Fernanda. É. E a gente, e a gente, de uma certa forma, assim, sabia, né, que a gente queria, queria trilhar aí o mesmo caminho, né? E aí, cara, a gente sabe, né, quando a gente tem uma mulher que a gente... Mas é engraçado... É difícil encontrar a mulher da vida assim, né? Mas você vê o que é a vida, meu irmão. Nós estamos ouvindo o depoimento do Murilo Rosa, um dos maiores galãs da Rede Globo. Pô, o cara que fazia assim, piscava o olho, sempre tinha um sorriso que chegava nele, bababá, bababá. O cara demorou sete meses pra dar um beijo, meu irmão. Pois é, viu? É difícil pra todo mundo, viu? Não desista. Aí eu pergunto, Rabilo, você que não tem a cara do Murilo Rosa... É mais difícil ainda. Você que não é campeão de tem que dor, porra. Quanto tempo tu leva, bicho? Três anos. Três anos, né? O Rabilo é rarigeno, rapaz. Rabilo é destruidor de corações, meu irmão. Que, meu irmão, essa mesa aqui... Mais bobinho voa de costas daqui. Mais bobinho, porra. Mas, ô Murilo, me diz uma coisa, esse foi o amor da tua vida, você, porra... Sem dúvida. Mas você, antes dela, você teve algumas aventuras que, porra... Ah, momento Sônia Abrão. Momento Sônia Abrão. Foi Sônia Abrão, né? Momento Sônia Abrão, mandou aqui, namorou a Vera Ficha, meu irmão. É verdade, isso eu lembro. Isso é verdade. A Vera Ficha era para a Miss Brasil. A Miss Brasil, sei lá. A Miss Brasil, sei lá. Da televisão. E como é que foi tu conquistar a Vera Ficha? Demorou sete meses também para dar um beijo. Cara, eu não sou carioca, né? Eu sou brasileiro, né? Então, assim, o brasileiro, ele tem mais aquela mania ali de... Aquela história, né? Faz mais quietinho, né? Sim. Menino, menino, menino. É mais bacana, né? Na verdade, é o seguinte, cara, eu tive, assim, várias grandes parceiras. Pessoas, assim... Pô, Rio de Janeiro, a gente se conheceu lá atrás. Então, tive muitas parceiras legais pra caramba. Mulheres muito especiais. Você namorava a Vanessa Lóis. Sim. É, moramos juntos durante cinco anos, quatro anos, pô. Pois é, foram casados. Mas foi casado antes também? Antes do livro. É, a gente... A gente, pô, a gente se conheceu em 95, cara, fazendo um teste. Nós fizemos os primeiros testes do Projac. A gente inaugurou o Projac. Olha só. Verdade. Então, a gente fez os testes juntos. A gente se conheceu ali e começamos a namorar. Namoramos aí quatro, cinco anos. E moramos juntos. Então, foi uma... É romântico. Já vi que tu é romântico. Você é um cara romântico. Você engata no bagulho, tu vai. Você estava falando da Vera. Cara, a Vera foi uma das mulheres mais lindas que eu já vi. E eu lembro, assim, de ter visto a Vera a primeira vez num salão de beleza que tinha aqui na Barra, que eu acho que era da Glória Menezes. Jacques de Sanches. Exatamente. O cabelo sabe tudo. Eu fiz lá também pra Glóbo. Ela tinha uma coisa com a Glóbo que a gente ia lá fazer caracterização. E a Franci, pô, foi minha cabeleireira durante muito tempo. Ainda é, né? Conheci lá também durante muito tempo. E lá, um dia, eu acho que a Vera, na época, tinha, não sei, quarenta e poucos anos, assim. E eu estava pagando ali alguma coisa, não sei. E eu olhei, ela estava... Tinha acabado de lavar o cabelo, assim. E a gente se olhou. Só olhei, assim. Cara, uma das mulheres mais lindas que eu já vi. Isso ela tinha quarenta e poucos anos. Ela era uma coisa absurda. E gente finíssima, cara. Gente finíssima, assim. E tivemos um namoro bacana, assim. E o primeiro beijo devolou sete meses? Sete minutos. Tu jogou o shampoo... Sete minutos. Tu jogou o shampoo... Mas tem que ter sete. Sete é o meu número de sordes. É o meu número de sordes. Tu jogou o shampoo, jogou o shampoo... Com um condicionador e foi. Esse cara tem muita sorte, né, Rabelo? Foi no clipe da Ivete? Foi naquele clipe da Ivete? Foi. É, a gente pensou ali. Olha só. O rio rosa tem história, né, Rabelo? A festa que vai rolar a festa. Pô, esse cara tem história, né? Galã tem história. Você já se envolveu com alguma atriz que você fez de novela, assim? Porque muita gente que vem aqui e fala Puxa vida, eu tava fazendo novela, acabei me apaixonando. Mas não foi amor, foi paixão. Tu já teve, assim, uma... Porque isso acontece, né? Eu tava contracenando? Já tive, já tive. Mas, assim, eu sou totalmente contra essa coisa do... Você tem que tomar um certo cuidado, né? Com esse tipo de atitude, né? Porque senão você se apaixona mesmo, velho. Não, se apaixonar, você pode se apaixonar pela sua secretária, pela sua médica, pela sua arteta. É a vida, né? O problema da gente que tem existe o toque também, né? Junto disso. Então, assim, eu acho que essa é uma responsabilidade grande quando você faz um par romântico. Eu não tô fazendo isso, falando isso de bobeira, não. Vai lá, vamos lá. Eu tenho muita experiência com isso aí. Por exemplo, eu nunca dei um beijo em cena e botei a língua em cena. Ah, claro. Entendeu? Então você tem que fazer tudo direitinho, o olhar, a pegada, aquela coisa, não sei o quê. Mas é um jogo de parecer, verdade. Vai ser, é. Então, assim, quando você... Pô, o cara... Hoje, inclusive, hoje em dia, atriz ou ator, ele pode acusar o outro de abuso. Pode denunciar. Denunciar, entendeu? Exatamente. Então, acho que isso aí tem que ter um certo cuidado e um certo profissionalismo de você fazer isso. Agora, você tá solteiro. Pô, ela se torna a tua amiga. Ela tá solteiro. E vocês estão afim de ficar? Aí é a vida. Tá no jogo. Então, isso aconteceu, claro, evidentemente. Mas, assim... Com quem foi? Você podia falar sobre quem foi? Não me lembro mais, já tem um tempo. Vai mandar pra Sônia Abrão. Sônia Abrão tá pedindo notícias. Mas você tem que ir lá trabalhar. Sônia Abrão tá pedindo notícias, porra. Até o Léo Dias entrou aqui na... Até o Léo Dias tá aqui no celular. Meu Deus do céu. Aí é isso. Ah, fala pra ele contar quem foi. Fala pra ele contar quem foi. Pelo menos o nome. Quem foi seu pai romântico, você se apaixonou? Isso, rapaz, já tem 30 anos de carreira, né? Então, tem muita... Então, me esforço. Não, mas... Desculpa, vai. Mas eu acho que é muito legal quando você percebe que você tem ali... Que você conquista um respeito em cena, né? Por exemplo, eu e a Eliane Jardim fazendo lá... Pô, genial. América, né? Não, América. Foi um sucesso. Foi um sucesso. E eu já tava com a Fernanda, tava lá. E a gente tinha um profissionalismo. E, ao mesmo tempo, parecia que a gente se amava, né? Então, eu acho que isso que é bacana, né? Você é meio cafona você se apaixonar por toda atriz que você encontra a cena. É meio cafona, né? Isso, pelo amor de Deus. Mas tem ator que cava com as pessoas. Tem ator. Tem, mas pelo amor de Deus, pô. Tem um aí que o Rabino falou aqui. Ah, eu te esqueci. O Rabino falou que é o Murilo... Chega, daqui a pouco vem um processo na minha cabeça. É o Murilo que você falou. O Murilo. É, o Murilo. O Murilo. Peraí, qual o Murilo? Eu não sei. É outro não, não é o Murilo, não. É outro Murilo. É outro Murilo. Você falou. Tenta procurar ele para o outro Murilo ator. Ele casa mesmo, ele casa... Tem um outro lá de Brasília, eu conheço. É, ele casa. Ele se apaixona em casa e depois casa com o outro. Você pode casar com quem você quiser, né? Mas... É o tremendo de um ator. Agora ele pulou para o jornalismo. Ah, é? Legal, bacana. Que ele tá agora... Não tô sabendo, não tô sabendo. Esgotou a área de estragia e sacanagem. Exatamente, porque aí é uma evolução, sinal de evolução. Porque o mundo é grande, né? O mundo ali, pô, não é uma coisa só. O mundo é gigante. Então você pode dar uma... Mas e os ciúmes? E os ciúmes? A tua mulher tem ciúmes se der você contra a senhora? Não, cara. Porque, pô... Não tem? Não tem, cara. Também, né, cara? Ela sabe a mulher que é, né? Ela é sensacional. É isso aí. Não tem uma coisa, assim, que a Fernanda sempre detestou de namorados que ela já teve que interferiam no trabalho dela, na profissão dela. Pô, que também deve ter, né? Então ela... Pô, modelo, pô, né? A Fernanda, a Fernanda, lixo. Mulher linda e modelo. E você teria que ter ciúmes dela. Eu cheguei na Grécia com a Fernanda. A Grécia, a Atenas inteira, tinha outdoor dela. Ela tava sendo esperada no desfile. A Fernanda, ela era uma celebridade, assim, em vários lugares que eu fui, que é tipo uma coisa impressionante. Então imagina o tanto de assédio que sofreu também uma mulher dessa, né? Mas a Fernanda tinha pavor disso, né? Então quando ela começou a namorar com um ator, ela nunca fez... Ela não foi hipócrita, entendeu? Então ela é uma pessoa muito controlada até... E ela vê a cena, ela vê a cena. Porque tem gente que não vê a cena. Fala, ah, não quero ver. Tem gente que não quer ver. Acho que foi de uma certa forma uma habilidade, no bom sentido, uma habilidade minha. No início já explicar, falar, ó, é assim que funciona. Ó, é desse jeito que funciona. É. Porque se tá lá, tô lá beijando... Eu acho, acho... A não ser que seja uma cena específica num filme que você tá fazendo. E, pô, isso o diretor pede, ele fala assim, olha, eu quero que você passe a língua aqui no queixo e você... É, acho que isso tem isso. Cinema tem mais isso. Uma cena... Mas assim, bicho, você não precisa fazer uma chupação numa cena romântica, numa novela da seis. Sim, nunca. Você não precisa... Você pode fazer tudo lindo, tudo com pressão, tudo... A língua pulando da boca? Pois é. Ainda mais se for de época. Você tem lá uma senhora lá assistindo, não precisa disso. Então, assim, a Fernanda entendeu como é que funciona e ela nunca falou nada, nunca teve, assim, uma questão. Que legal, hein? Ao contrário. E você com ela? Cara, também não. Porque ela também lida com pessoas lindas. Mas eu acho que é porque a gente criou ali um negócio bacana. A Fernanda não é um tipo de mulher que quer te provocar num sentido pra você ter ciúmes. Porque isso é um prazer, né? Isso é um prazer. Isso é um prazer do parceiro. Existe muito casal assim, cara. Às vezes o casal, um tem uma insegurança, o outro tem uma insegurança, e ele quer provocar, tipo assim, olha só como eu sou. Passa, por exemplo, uma regra na minha vida. Cara, isso é terrível. Nunca falar de coisas do passado, entendeu? Passado tá enterrado, tá lá. A menina que eu já fiquei, passou na mesa, cumprimentou a gente, ela foi embora, eu falo pra minha mulher, eu falo assim, já fiquei. É horrível, é horrível. Mas tem o seguinte, mas tem mulher que é o seguinte, meu irmão. Tu tá aqui com ela numa festa, pá, tá aqui com ela numa festa. Daqui a pouquinho vem uma mulher, te cumprimenta. Oi. Dois beijinhos. Eu duvido que ela não fale. E aí, já comeu? E aí, já comeu? Não, pelo menos... Pode falar? Minha mulher não fala. Não fala, viu? Aí, ó. Eu tô dizendo, mas a maioria... Não, eu acho que sim. E aí? Já comeu, né? Mas sem insegurança, né, cara? Tá maluco? Eu tô dizendo, mas a gente... Quanto mais... Eu tô falando até de coisas que antigamente acontecia muito essa história. Porque se você tivesse esse jogo assim, dessa forma, ela pode falar aí, já comeu? Você pode falar, já. É. E aí? Aí começa, entendeu? Ouve o que não quer, né? É, mas se tu falar já, acabou a festa, né? Exatamente. Tem sempre que falar, jamais. Você tem que falar, já, mais. Já, mais. Se falar já, tu tá nervosa, meu irmão. Já, mais. Mas, cara, mas eu acho que isso aí... E não tô dizendo que, pô, a gente é um casamento igual a qualquer casamento. Você tem, né, todos... Claro. As qualidades, os problemas de um casamento normal, assim. Mas eu acho que essa regra, essas regras, assim, a gente deu certo, entendeu? Porque, cara, se fosse... Já vivi relação com ciúmes, entendeu? E, na verdade, você é responsável pelos teus ciúmes e vice-versa. Essa que é a verdade. E é horrível, né, cara? É horrível. É uma doença. É horrível. Por quê? Agora, por exemplo, o Rominho teve aqui. O Rominho falou malandro. Ele teve aqui com a gente, aqui, o Rominho. Que Rominho? Rominho, filho do... Arantes, pô. Rominho Arantes. Ele falou malandro. Eu tava namorando a Cléo Pires. Do filme do... Do filme do... Do lutador, do... Porra, do Zé Aldo. Ah, sim, 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 Aldo, do... Mais forte, mais forte do que... É, o mais forte do mundo, né? Mais forte que a vida? É, mais forte. Não, é do Afonso Poial, o filmaço. Filmaço, filmaço. E o Rominho, cara, namorava a Cléo Pires mesmo. Eles eram um casal apaixonado. E quem... E o... Zé Loreto. Zé Loreto, que era o Zé Aldo no filme, era par romântico com a Cléo. E ele falava malandro. Porra, tudo bem e tal, bababá. Mas, porra, eu tava ali vendo. Eu tava ali vendo a cena. Ele entrou no sete e tava com a cena. Porra, eu tava no sete e ele lá, os beijos, aqueles beijos do pai e tal, bababá. E ele falava assim, porra, aí me dava um bagulho no coração. Então, porque aí a pessoa tá ali vivendo ali o bagulho, né, cara? Porra, porque... É, mas aquela coisa, né? Por exemplo, se você namora uma atriz... Porque a minha mulher não é uma atriz, né? Então, mas se você namora uma atriz... Isso que eu ia falar, se ela fosse uma atriz, você ia sentir... Ó, pode ser. Aí, eu já namorei atriz, né? Então, mas eu acho assim... É você entender aonde você se meteu, né? Então, você tem que saber onde você tá jogando, né? Você tem que saber com quem você tá lidando, com quem você tá se relacionando, né? Então, a gente estabeleceu uma coisa que funcionou. Não tem essa coisa de ciúmes, dessa forma, não tem. Ela não é uma pessoa elegante, ela não é uma pessoa... Teve uma vez que ela mexeu no meu telefone, vai, pra contar isso aí. Ó, nunca mais mexa no meu telefone. Aí a casa cai, mano. É uma de telefone, mano. Mas, cara, mas ela nunca foi uma pessoa de, sabe assim... De pegar o telefone, vasculhar, olhar pra ver se você tem... Pegou por acaso, né? Que nem pegaram no meu outro dia. Pegaram no meu outro dia também, a casa caiu. Lamezão Tombe. Lamezão Tombe. Pegou de bobeira aqui. Porra, eu tô fazendo pix aqui, manda aqui. Então, pá, falou, o que que é isso aqui? Falei, sei lá, né? Fake news? E é um perigo, né? E é um perigo, assim... Você mostra, né? Você tá mostrando o vídeo que tá passando ali no YouTube. Aí vem aquela mensagemzinha assim, né? É, Rebeca. Mas como é que foi contigo, contigo? E aí, ela pegou, e aí? Não, não, teve uma vez que ela viu uma coisinha, mas o que que acontece? O direct é uma loucura, né? Ah, o direct do Instagram. Então, assim, você recebe... Como ela também não fica vendo essas coisas, ela não... Mas, porra, sempre acontece... Sempre tem. E pro ator sempre aparece essas coisas. Sempre teve várias, né? Mas eu não sou um cara que fala, olha aqui, amor, o que eu estou recebendo. Não existe. Não vou, porra. Tu não vai dar a cara pra bater. Você vai falar de cada pessoa que é fã. E ela viu, e ela viu? Ela viu, ela viu um negócio desse, eu falei... E o que que tava escrito? Não, tava nada escrito, só tinha uma imagem. Puta... Puta bala. Imagem e ação. E o que que você fez? E o que que você falou? Não, eu expliquei pra ela tudo. Explico o nude, o nude. Não, é... O que que tu explica nessa hora? Que você... Ela sabe, pô. Você é uma pessoa que tem... Me mandam essas coisas. Que tem fãs e as pessoas ficam mandando, manda e manda. Entendeu? É. Eu devia ter falado isso, porque, porra, na hora eu fiquei mudo. Você ficou... Apareceu aqui um bagulho aqui no meu... Você falou, não, isso é mentira. Não fui... Não, a primeira coisa que eu falei, esse telefone não é meu. Ela falou, como não é seu? Isso aqui, eu tô... Da tua moça, eu tô aí, você aqui. Falei, ah, é meu mesmo, mas não sei o que. Você começou errado, né? É, eu sei. Porra, esse telefone não é meu. Esse telefone do cara. Vou falar o quê? Porque tem hora que não tem saída, né, bicho? Tem hora que não tem saída. Mas você podia ter falado... Pegadinha. Agora, ô Murilo, agora nós vamos entrar aqui num assunto. Ô Rabelo, eu tô aqui com um assunto muito sério. Agora é sério. Agora é sério. Eu tenho uma novidade pra vocês. É, o ano novo tá chegando e você tá querendo uma renda extra. Todo mundo tá querendo uma renda extra. Todo mundo. Todo mundo. Ou até mesmo iniciar uma nova profissão. Às vezes a pessoa quer iniciar uma nova profissão. A hora que quiser, em qualquer lugar do mundo. Imagina. Presta atenção. Você pode iniciar uma profissão em qualquer lugar do mundo e a hora que quiser. Todo mundo sonha com isso. Faz assim, puxa vida. Eu queria tanto trabalhar, a hora que eu quisesse, em qualquer lugar do mundo. De repente, na minha academia, de repente, puxa vida, eu podia trabalhar e ganhar um dinheiro. Eu podia estar na praia, de repente, eu podia estar ganhando um dinheiro. Presta atenção, porque esse aqui é um recado muito sério. Qualquer lugar do mundo. Hoje, vou te apresentar o OctaFX. 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 É, tá ali na tela. É muito sério, é muito sério. Pois é. Você que já é trader, conhece o mundo dos investimentos Forex, com certeza você já ouviu falar na OctaFX, porque é uma corretora global, premiada com as melhores condições de trending. Hã? Olha, são mais de 11 anos de mercado. Eu falei 11 anos de mercado, presente em mais de 150 países, 150 países, mais de 12 milhões, preste atenção, 12 milhões de contas abertas no mundo todo. Eu falei 12 milhões de contas abertas no mundo todo. É confiança e responsabilidade para investir. Isso é muito importante. Confiança e responsabilidade para investir. Aí você fala, tenho vontade, mas não sei como começar. Ah, Serginho, puxa vida, eu tenho tanta vontade de fazer isso, mas eu não sei como começar. Não tem problema. Não sei como aprender. É por isso que eu estou falando da OctaFX. OctaFX. Pois é, é fácil de abrir uma conta. A gente vai botar agora um videozinho aqui no canto, olha só, que você vai ver ali. Está aí, você pode abrir sua conta de forma muito fácil. Se você tiver ainda Google, tiver Apple ID, se tiver Facebook, você pode se cadastrar com a mesma senha. Então é fácil. E lá você tem acesso a uma conta demo, que é de demonstração. Demo é demonstração, né? Para você simular os seus investimentos com dinheiro virtual. É dinheirinho de mentira, galera. Então você pega aquele dinheirinho lá e começa a mexer para você saber. Aí você também tem treinamentos online, tem treinamentos ou workshops para você aprender a mexer lá. E tudo de forma gratuita para você ir entendendo e aprendendo sobre como investir no mercado Forex. Possui até 80 ativos financeiros, incluindo negociações de ações, commodities e também criptomoedas. Você escolhe o que você quer. Olha, preste atenção aí. Agora atenção, muita atenção. Eu vou te dar uma força para você conversar isso tudo aí. Eu vou te dar 100% de bônus. 100%? Imagina você investe 100 dólares. Você investiu 100 dólares. Olha e começa com 200 dólares. Nossa, 200 dólares. Você investe 100 dólares e começa com 200 dólares. É fácil. É só entrar no aplicativo ou no site. Entre em códigos promocionais. Isso. Tem lá, ó. Promo Code. Promo Code. Vai estar escrito aí. Está tudo mostrando aí. E aí faz o que, Sérgio? Insere qual palavra, Sérgio? A palavra papagaio. 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 Você vai ser independente. Isso. Ali vai dobrar o seu dinheiro ali. Você vai aplicar 100 dólares e vai virar 200. É. Você começa com 100 a mais do valor investido. Entendeu? Maravilha. 100% a mais. 100% a mais do valor investido. Você investe. Olha, você 100% você vai... Poxa vida. Eu vou falar uma coisa. Comece agora. Vai lá no link que está no descrito do programa. Ou acesse pelo Carre Coat. Aqui, ó. Carre Coat. Carre Coat. Aqui, Octa. É. Octa. FX. FX. Esse é o seu espaço seguro para investir. Segurança. E vamos lá investir na Octa FX. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Nós temos aqui muitos apoiadores aqui, né? Mas essa notícia de você poder ser independente, trabalhar aonde você quiser, essa realmente... É bom demais, né, cara? Não, é o que todo mundo sonha, né, cara? Porque, por exemplo, você está... Eu vou para o Caribe. Você está na praia. Você está na praia. De repente, você para ali no teu celular. No teu celular. Pá, 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 pá. Exatamente. E você ganha dinheiro ali, cara. Exatamente. Eles explicam tudo. É, não é brincadeira, não é... Eu gosto muito de brincar aqui no programa Itaú, mas eu estou te falando uma coisa muito séria. Muito séria. E essa juventude de hoje em dia, essa garotada de hoje em dia... Opa, vários traders aí. Meu irmão, essa municada está a mil por hora, cara. É o caminho do mundo agora. Está a mil por hora. Todo mundo investindo. Olha, realmente, Octa FX. Coloque o seu dinheiro para trabalhar para você com a Octa FX. Olha, você não vai se arrepender, porque lá, ó, é muita confiança, é muita honestidade. Olha, é uma coisa sensacional. Murilo Rosa, você gosta de fazenda? Vocês arrebentaram nesse merchandise aí. Bonito, né? Mas não é bacana. É o din din entrando. Eu só vendo o din din entrando. Mas é bacana porque, bicho... Eu sou sócio do Paris 6. Você é sócio do Paris 6? Você é empreendedor também, cara? Sou, sou. Cara, vocês falando disso, assim, investimento é uma coisa muito séria, né? É. E você saber onde você vai colocar o seu dinheiro, cara. Por isso que é... Isso é uma busca, né? Na verdade, você, assim, é... Pô, você vai acertando, vai errando e vai, de repente, respirando uma coisa que você fala assim, cara, agora deu certo, agora funcionou, né? Exatamente. Porque investimento, cara... Bom, você tem história, você sabe, né? Investimento é... Cara, não é para... Não é para amador. Não é para amadores e para quem tem coração. Investimentos são frágiles. É, é. Eu já me meti em algumas coisas, né? Já me meti em alguns investimentos, assim. Eu gosto muito de investir em imóveis. É uma coisa que eu curto muito, né? Aham. Você faz aquilo de reformar e tudo? Não, cara, eu tenho... Tem gente que faz isso, pega no nosso, né? Que é bom. Que é bom, é legal. Não, mas eu tenho alguns imóveis, assim, que eu fui comprando, né? E aí, você escolhendo bons imóveis, e o imóvel tem um... Posso jogar um segredo aqui para a galera? Pode, pode, ué. Joga, pode. Eu aprendi com uma pessoa forte também. Se você vai investir em imóvel, você tem que... Você tem um prazo ali, né? Se é o imóvel da sua vida, tudo bem. É para você viver e aí não tem preço, né? Mas se é um investimento, você tem um prazo ali até... Tem uma curva de até quatro anos, né? Você compra ele e você tem que vender ele em até quatro anos. Ah, é? É. Não sabia disso, não. Que é o momento, porque depois ele... Ele para ali de valorizar. Sim, entendi. Isso é uma dica, né? É uma forma de girar o dinheiro de... Mas se você compra bons imóveis, porra, você tem coisas preciosas, né? Com certeza. A melhor coisa, Paris 6, tu investiu... Tu é sócio de Paris 6 lá de São Paulo? De São Paulo. Do Isaac? Do Isaac? Eu sou sócio. O Isaac é meu amigo. Pô, eu adoro o Isaac. O Isaac tá pra vir aqui, o Isaac. Amigo nosso. Isaac é irmão, cara. Isaac é irmão, cara. Pô, Paris 6, né? Gente, eu adoro Paris 6. Meu querido. Vivo lá no Paris 6 de São Paulo. Pô, Valtimeto, tô lá com o Isaac. Aquele Paris 6. Você gosta de comer quem lá no Paris 6? Rapaz, eu... Pô, às vezes eu me como. Quem você já comeu lá no Paris 6? Eu me como lá, às vezes. Não, mas sem você, quem você já comeu lá no Paris 6? Não, rapaz, ali... É... É... Eu comi muito a carocacho, que é um filé de peixe com risoto de limão. Delicioso. Cara, tem... Eu acho assim... Pra explicar, lá no Paris 6, os artistas são os pratos. Pra dizer, quem quiser comer o Sérgio Malandro, vai lá. São dois salsichões de vitela com um perezinho de batata. Dois salsichões de vitela. Vai comer o Sérgio Malandro. Eu tenho uma sobremesa lá que é muito boa, no meu nome, né? Qual é a sua? Era uma sobremesa com uma banana cortada, né? Mas aí agora substituíram por uma outra. Porra, uma banana cortada? Uma banana cortada? É... Mas agora falando sério, Bruno, Paris 6 é um sucesso, né? É um sucesso. E sofreu muito na pandemia também, né? É, opa. A pandemia foi um grande problema, assim, pra todo mundo, né, cara? Então, mas aí agora já, desde o ano passado, que tá voando de novo, assim... Tá bombado lá, meu irmão. E o Isaac tá feliz, eu tô feliz também. Mas tu é sócio lá de São Paulo? Tá bombando, porque eu fui lá agora, pai. Mas tu é sócio... Eu sou sócio hoje, eu sou sócio do grupo, né? Do grupo Paris 6. Mas eu era sócio. Eu comecei com o Paris 6 Valdeville. E depois eu fui sócio do Paris 6 de Miami, né? Que depois fechou. Eu fui fazer show em Miami, quando eu saí do show. O Isaac foi no show. E a gente foi lá comendo o Paris 6. Maravilhoso o Paris 6. Maravilhoso. Em frente ali o Atal D'Á. Depois fechou, eu fiquei tão triste, falei, porra. Cara, ali foi, na verdade, assim, essa loucura do Paris 6, né? A gente ficou amigo. Um dia eu liguei pro Isaac e um outro amigo tava me chamando pra um investimento no restaurante. Aí eu liguei pro Isaac, que a gente já era amigo, né? Não muito amigo, mas já era amigo. Falei, Isaac, como é que essa coisa do investimento no restaurante, como é que funciona? Ele falou, para tudo, eu tenho uma coisa melhor do que você. Em vez dele deixar eu ir pro outro... Ele te puxou. Ele me puxou. E aí foi quando a gente ficou sócio do... Que foi o segundo... Do Valdiville. O terceiro Paris 6, que foi o Valdiville lá na Doc Lobo, né? Sim. E aí foi ótimo, foi um investimento bacana. Ficamos muito amigos. E aí com essa história toda, isso ninguém sabe, é uma notícia nova. Mas na verdade, assim, eu comprei uma casa lá em Orlando. Isso há oito anos, né? Tem muito tempo. E aí dentro desse condomínio, eu joguei a ideia de botar um Paris 6, entendeu? E aí o Isaac ficou feliz da vida, achou não sei o que, o Isaac comprou uma casa lá também. Caramba. E aí a ideia era... A gente, cara, não ia ter problema nenhum, né? O condomínio ia bancar tudo e ia entrar só com a operação, né? Essa era a ideia, né? E aí acabou que não deu certo lá. Ah, o pessoal lá do... Que era desse condomínio lá, era um pessoal que não... Acabou não cumprindo algumas coisas, essa que é a verdade. E aí não aconteceu. Inclusive, eles acabaram vendendo algumas casas como se tivesse o Paris 6, né? Usou o nome do Paris 6. Olha só. E eu saía nas fotos, né? Tipo, usando a minha imagem de uma forma ilegal, né? Essa que é a verdade. Mas aí não... Por que que eu tô contando essa história? Aí não aconteceu que seria um Paris 6 mais bistrô, menorzinho, e o Isaac se empolgou pra montar o Paris 6 mais lindo. Eu montei em Miami, tá. Só que montou uma estrutura gigantesca, você viu? Pô, foi um negócio de... Pô, milhões de dólares ali investidos. E aí eu fui um dos investidores, entre outras pessoas. E ali... E ali ficou um tempinho, cara. A gente viveu bons momentos, o Isaac viveu bons momentos ali também, porque mudou com a família. Mas eu acho que, na verdade, eles cansaram também, né? E a noite de Miami é diferente da noite de São Paulo, né? É diferente. São Paulo é 24 horas, fica ali, pô, lotado. E acabou que o cara lá não vai pra um lugar comer de madrugada, né? Não, não. Engraçado, é diferente, assim. Não vai, não vai. Então, acabou não funcionando. Mas aí o investimento aqui voltou a... Isso antes da pandemia, né? Aí foi abrindo, viraram vários restaurantes no Brasil. E aí, na pandemia, deu esse problema. O meu Isaac sofreu muito, ele ficava lá, fazendo pra fazer... Eu lembro. Entrega, delívio, né? Mas, assim, eu acho que é nessas horas aí também que a gente mostra a parceria. É, exatamente. Então, a gente ficou muito junto também e o Isaac super preocupado, né? Querendo... Falei, ó, tá tudo certo, deixa passar isso. Então, eu tenho lá meu investimento todo com ele ainda. Durante muitos anos em Miami, pô, uma rentabilidade excepcional. Eu recebia. Então, aí o cara, na hora que tá em dificuldade, eu vou falar, peraí, mas... Pô. Como assim? Não. Então, tá tudo certinho e aí a coisa voltou. Tu tá no de bauneário também? Porque agora abriu um em bauneário. Não, não. É, mas aí é outro... Tá sendo mais num outro esquema. Tá sendo num outro esquema. E como é que ia ter como sócio também o Sheik? O Sheik é sócio do... O Sheik do... O Sheik do jogador. Só que ele só vai lá pra comer, bicho. O Isaac falou, meu irmão, o Sheik liga e fala assim, tô aqui em casa agora. Ele fala, porra... O Sheik é amigo de todo mundo. Eu tô aqui bauneário, aqui me matando, e você me fala, vem comer um churrasco aqui em casa. O Sheik é muito engraçado, né? Mas, cara, eu admiro muito esses empreendedores, sabe? O cara que faz o negócio acontecer. Eu sou filho de comerciante, né? E o nosso negócio, de uma certa forma, né? É engraçado que um dia a gente foi fazer, eu e a Mônica Buquerque, a gente foi fazer um painel lá no Festival de Gramado, né? E é pra falar assim, por que os talentos estão indo pro streaming, né? E foi incrível, assim. E aí depois a gente... E foi muito bacana. A gente trocou ali uma bola muito positiva. E a Mônica brincando, pô, você é um empreendedor, né? E a gente, né, Rabilo? A gente, nós somos empreendedores da gente mesmo. Da gente mesmo. A gente se vende, né? Então, se a gente também não tiver um pouquinho de domínio sobre essa questão toda, a gente fica meio perdido, né? Fica. E é difícil, né? Você, por exemplo, a minha história inteira fui eu que negociei todos os meus salários, né? É uma coisa que eu gostava de fazer. Entendi. Dizem algumas pessoas que eu conheço, assim, que também fizeram a mesma coisa, mas eu gosto de... A empresa que eu tô agora, né? Eu tô lá na Warner, não assinei um contrato com eles. Fui eu, sentei, conversei. Na Globo, durante 20... Meu contrato com a Globo acabou no meio do ano passado, né? Durante 22 anos, pessoa física. Todas as negociações era eu sentando e conversando. Eu acho que esse vínculo, você e a empresa, é importante, né? Então, e a gente é o nosso próprio negócio. Isso porque você sabe, porque o artista geralmente não tem essa coisa de negociar, entendeu? Não, se ele não tem talento pra isso, é um problema. Tem que colocar um agente. Mas eu digo assim, é importante ele ter essa noção, sabe? Sim, sim. Mas agora, né? O ator já tá empreendedor, né? O ator, cara, agora... Os garotos já estão todos, eles já saem comprando coisas... O ator, ele é empreendedor por natureza, tem que ser, né? Mesmo se você não souber negociar, você tem que ser, você tem que aprender. E você é também... Você tem que ser produtor, você tem que produzir seus trabalhos, você tem que ser um criador. Não tem jeito. Hoje em dia, você... Isso foi uma das pautas nesse painel lá com a Mônica. O ator, ele precisa pegar o trabalho e levar, hoje, com essas plataformas todas, hoje, com tantas possibilidades, porque hoje você tem as antigas... As antigas... É, possibilidades, é verdade. As antigas possibilidades e as novas, né? Então, você tem... Se vieram os canais abertos. Abertos e agora você tem as plataformas. Se você não criar, se você não se mexer, se você não pegar um projeto seu ou do seu amigo que você quer produzir junto, você vai ficar... Pra trás. Vai ficar pra trás. Vai ficar pra trás, é verdade. Tá cada vez assim, mais assim, né? E tem portas abertas, né? Porque tá todo mundo indo pra esses... O streaming também tá aberto a isso. Tá, tá. Eu acho que ali, cara, é uma oportunidade... É claro que, assim, é tudo meio novo, né? Então, quando a gente fala disso, essas pessoas que estão, né, ali na frente, são pessoas que estão, na verdade, com uma grande lanterna abrindo caminho, né? Então, quando a gente... Mas nem eles sabem ao certo. Exatamente. E eles estão tendo prejuízos com isso, sabe? É. Eles também estão investindo em várias coisas que não dão certo. E eles acabam uma temporada, tipo, vá, acabou. Não vai ter mais outra coisa. Isso aqui não deu retorno nenhum. Eles também estão batendo cabeça. Não é tudo que faz sucesso no streaming. É. E você, por exemplo, você tem muitas opções hoje, né? De plataformas, né? Sim. E, mas, normalmente, essas plataformas todas, elas precisam de uma produtora, né? Porque essas plataformas, elas não são produtoras. Produtoras, é. Tirando uma ou outra, assim, as camas... É, quando você fala... Quando você fala... Não. Não? Até, de repente, lá fora, talvez sim. É. Mas o que elas fazem aqui... A Netflix, sim. A Netflix está produzindo. Então, mas quando você fala Netflix produzindo, não é a Netflix... A Netflix contrata uma produtora que vai produzir. Vai executar o produto. Então, assim, HBO Max apresenta, mas, na verdade, HBO, por exemplo, é um trabalho que eu fiz recentemente. Então, ela contratou uma produtora que fez isso e aí ela, que é a dona, porque é ela que o dinheiro vem dela também, então, né? Sim, sim, sim. Então, na verdade, é interessante porque é a plataforma, essa multinacional que precisa contratar uma produtora que contrata as pessoas. E algumas pessoas já são contratadas diretas dessas plataformas. Ah, sim. Que é interessante. É legal. Que você cria um vínculo direto. É como era Globo. E aí você foge um pouco desse vínculo só com os produtores, né? Porque, às vezes, você precisa estar um pouco antenado, né? Porque, às vezes, o dinheiro acaba ficando mais ali do que... Opa! Aquela história do produtor, que a gente já conhece, produtor de cinema, né? Captou, captou, captou e depois vai te contratar e falar que não tem. O orçamento está baixo. O orçamento é baixo. Não dá. Está bombando aqui. Está bombando. Está caçando em outras coisas. Está bombando, está bombando. Então, a gente precisa... Tem alguém ganhando quando a gente não está. Está bombando, está bombando. Está bombando aqui. Muita gente aqui te elogiando. Estão falando que, poxa vida, se eu pudesse casar com ele... Já casado, filhota. Já casado. Bem casado. Bem casado. Estão perguntando o que são essas suas pulseiras e esse seu cordão. Se existe alguma coisa religiosa, alguma superstição. Não. Na verdade, a Fernanda gosta. O meu filho gosta. O que é isso aqui? É um presente. Isso aqui é um presente da Fernanda. Eu tenho também desse aí. Na verdade, eu até uso mais. Eu sempre fui um cara que nunca usei muito isso. Acessórios. Nunca usei brinco, nunca usei colar, não sei o que. Mas agora está se usando. Estou usando. Agora estou usando e estou achando legal. Foi um presente da Fernanda. É. Isso aqui tudo da Fernanda. Eu acho legal também. Eu estou super usando. Eu acho. Esse anel aqui, por exemplo. Esse aqui é um anel de noivado. Esse é um anel de noivado. E esse aqui, claro. Um anel de casamento. Que legal. O pessoal está falando que ele está com duas algemas. É. É. Mas tu está algemado. Estou algemado. É um algemado. É apaixonado. É o cara apaixonado. Estão perguntando aqui. Estão fazendo uma pergunta aqui. Por que você foi contra a Jade Picou na novela? Nunca fui. Nunca falei isso. Mas o que aconteceu? A única coisa que eu fiz... Olha que sem vergonha. Estou perguntando. Sem vergonha para caramba. Para, Sérgio. Que safado. Mecá. Quem foi? Quem que mandou para você? Mas não foi no celular que perguntaram? Está aqui no celular. Está aqui. Reagiu a escalação de Jade Picou. Lê aqui, filho. Lê aqui, filho. Lê aqui. Eu sei, velho. Lê. Eu nunca fiz isso. Lê. Você lê. Você lê. Na verdade. Porque está aqui no celular. Reagiu a escalação de Jade Picou. Questionando a oportunidade para Douglas Silva. Que atuou em a cidade de Deus. Então, isso é diferente. O que eu falei aqui? Aqui estão perguntando. Pergunta o que aconteceu com ele, com a Jade Picou. Eu estou aqui. Deixa ele falar, então. Deixa ele falar. Eu nem conhecia. O que aconteceu com a Nina? Não. Eu fiz uma postagem. Porque, assim, eu acho que a gente vive num país desigual ainda. Por mais que a gente está lutando para melhorar. Mas existe uma desigualdade muito grande. Quantos atores negros maravilhosos que nós conhecemos que não tiveram aquela oportunidade que a gente gostaria que tivesse. Certo? Isso é fato. Então, quando eu vi, como está na moda, né? Está na moda essa questão de reality show, né? Eu até apresentei o reality show. Mas, assim, está na moda o reality show. E pessoas que saem, às vezes, do reality show são automaticamente consagradas. Quando eu vi ali um grande ator, que é o Douglas, e que fez filmes incríveis. Cidade de Deus é um deles. Eu fiz uma postagem falando assim, não está na hora do Douglas protagonizar uma novela? Que tal? Coragem. Foi isso que eu fiz. Agora, se alguém entendeu como indireta para alguém, aí é um problema de alguém. Não é um problema. Então, a... É só olhar a minha postagem. É só olhar a minha postagem no Instagram. Aí veio os comentários da Jade Picou. Não veio esse negócio? Não, é. Eu acho que estava... Era uma polêmica também, porque... Estava no momento ali. Uma polêmica. Mas, na verdade, a minha postagem foi elogiando... É o mal do brasileiro e do mal jornalista de querer interpretar isso de uma forma negativa. Eu fiz uma coisa positiva. Eu coloquei ali uma foto do Douglas Silva e falei assim, não está na hora dele protagonizar uma novela? Que tal? Vamos lá. É um ator que fez isso, fez isso, fez isso, ganhou um prêmio. Vamos lá. Coragem. Entendeu? Então, foi basicamente isso. Aí botaram já na conta. Aí falaram sobre isso. Mas o que você achou da Jade Picou entrar na... Eu não estou assistindo a novela. Não vejo a novela. Então, assim, não sei. Mas o que eu acho, assim, que é muito importante você ter uma escalação... O que é um ator? O ator é uma profissão, certo? Então, existe um sindicato. Existem algumas regras do jogo. Um ator, ele vai ser um grande ator se ele fizer uma escola de teatro? Nem sempre. Não, necessariamente. Ele vai ser um grande ator se ele fizer uma faculdade de artes cênicas? Não, necessariamente. Mas se ele fizer, ele está cumprindo um papel de interesse dele ali, da profissão que ele vai exercer. Entendeu? Então, assim, hoje você tem grandes atores no teatro esperando por uma oportunidade. A gente sabe que essa profissão é uma profissão... Ô, Sérgio, menos de 1% vive muito bem dessa profissão. Entendeu? Que conseguiu grandes contratos. Menos de 1%. Menos de 1%. É pouco. Que conseguiu... Porque a gente fala dos atores conhecidos. E os atores? É. Entendeu? Então, assim, quando a gente... É complicado, né? O cara que conseguiu um grande contrato, o cara que estourou numa novela e conseguiu publicidade, não sei o quê... Cara, não é todo mundo. São poucas pessoas. Opa! Você vai lembrar no dedo as pessoas que fazem sucesso. É verdade. Então, assim, o que a gente pode fazer? Como cantor, né, cara? Como cantor. Tantos cantores que vivem só cantando em barzinho, ganhando aquele cachezinho, de repente... Tantos bons, né? E cantam... E cantam maravilhosamente bem. Então, assim, é aquela história. Então, o que a gente pode fazer quando você chegou num lugar de um cara, no bom sentido, privilegiado, né? Assim, que deu tudo certo pra você. Pô, é você valorizar e incentivar as outras pessoas. Então, quando você vai lá no teatro musical, fazendo o bar, no Redo Show, que é um mega evento, você acha que eu achei maravilhoso o salário de todo mundo? Não. Não, não é. Não é. Eu não acho. Entendeu? Então, assim, quando se faz uma produção, um musical, vamos falar do musical, capta 10 milhões de reais pra fazer um musical, que não foi o caso do nosso, tá? Uma capta 10 milhões de reais. Vamos contratar os atores com aqueles salários de sempre, que é quase que uma tabela, certo? É. Entendeu? Então, aí tem um, se tem um ator muito conhecido, aí ele tem um salário diferenciado pela carreira, por o cara ser um, ter um, ser conhecido do público. Aí você pega, não vou citar nomes, mas assim, mas assim, você pega um coreógrafo excepcional, um dos maiores do mundo, e aí você vai ver o salário do cara. Tá errado isso. Entendeu? Então, assim, eu acho que, às vezes, você chega no lugar e é aquela coisa da atitude, né? De você, pô, a gente tem que falar sobre certas coisas. Então, quando eu falo, quando eu incentivo lá o Douglas, pô, o Douglas tá voando agora, graças a Deus. Mas, e os outros atores que fizeram Cidade de Deus? É. E os outros atores que fizeram Tropa de Elite? Muitos dos atores, em que eu já encontrei com muitos deles em outros filmes, fazendo personagem muito pequenininho. Cadê a responsabilidade, também, de um produtor de elenco, em que pode, pode sim, ou de um diretor, pode olhar e falar assim, deixa eu pegar esse cara aqui e botar, porque o cara começou uma carreira. Então, é difícil. Não é? Não é fácil. Essa profissão é difícil. Então, quando eu falo assim, no teatro tá cheio de pessoas esperando uma oportunidade, é lá que você tem que buscar. Porque tem pessoas. E você falar assim, ah, um ator específico vai trazer a audiência, vai ser responsável pela audiência da novela. Não. É balela. É claro que, assim, o público, ele pode se encantar e tá acostumado com um ator específico. Ele gosta de ver o ator que já é conhecido. Sim. Mas ele gosta de surpreender também. É bom ter uma novidade. E essa novidade tem que vir de uma pessoa preparada. preparada, nesse sentido que eu acho que é importante, você olhar pro teatro. O teatro é a maior escola de um ator. Sempre foi um celeiro dos atores. Mas você vê que, por exemplo, o BBB, a Grazi veio do BBB e virou uma tremenda de uma atriz. Estudou, se dedicou. A Sabina Sato saiu do BBB, virou uma tremenda de uma apresentadora. E tá aí. E outros também tiveram outros. Você acha que isso é sorte? Você acha que isso é talento? Cara, é uma junção. O que é isso aí? O sucesso que você quer dizer, né? É, pra uns o sol brilha, pra outros o sol não brilha. De repente a pessoa estuda ali no teatro, estuda, 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 estuda. Aí, de repente, uma pessoa entra no BBB, pega um papel de protagonista e se torna uma grande atriz. Eu acho que, olha só. Se torna uma grande atriz. O que você acha? A Grazi, por exemplo... Eu acho que vai muito da estrela da pessoa. Cada um tem uma trajetória na vida e, às vezes, o holofote do sucesso, ele pá, ele para em uma pessoa. Não vai parar em todas, ele vai parar em uma e para naquela. Então, é aleatório. Eu acho que é sorte, é sorte, é talento, é investimento. Tem gente que a sorte corre atrás e tem gente que passa a vida toda correndo atrás da sorte. É porque, na verdade, o sucesso, na minha opinião, o sucesso você tem que levantar da sua cama e ir ao encontro do sucesso. O sucesso não vai até a sua cama. Exatamente. Então, existe essa história. Para algumas pessoas acharem que... Eu acho assim... Não, não, eu não acredito que o sucesso venha para a sua cama. Eu acho que você tem o sucesso, você tem que sair da sua cama e ir em busca do sucesso, seja lá como é que for. É, eu acho assim, você, eu acho que, de repente, até existe um caso, né, de pessoas que, de repente, tiveram uma oportunidade de uma forma fácil, né? Sim. Pode existir. Mas, cara, ninguém vai impedir o sucesso de um cara determinado e um cara focado. Sim, sim. Eu acho que seja até no esporte, ou seja na medicina, ou seja, sabe, o cara dedicado e focado. Sim, sim, sim. É claro, sim, o cara tem que se enxergar, né? Eu não posso jogar basquete. Basquete com 1,80m, entendeu? Eu até posso, mas não vou chegar lá, entendeu? Então, eu acho que também você tem que saber qual é a tua praia, vamos dizer assim, né? Saber onde você está se metendo em termos de profissão. Mas eu acho, assim, que um cara com muita vontade, né, você vai gerar até conflitos durante o caminho. Porque o caminho é sempre... vão jogando obstáculos, né? Sim, sim, sim. Às vezes, os obstáculos vêm de pessoas, né? Aham, claro. Então, você vai desviando, às vezes, dando um pontapé no peito, às vezes, saindo e caminhando, entendeu? Mas eu acho que a determinação de uma pessoa, ela é capaz de fazer o sucesso. Agora, diante disso, tem milhões de coisas. Por exemplo, Bert Lancaster, que era o cara em Hollywood na época, né? Aí, o Barlon Brando foi lá e leu um texto pro Tennyson Williams, entendeu? Um bom chamado desejo. E deu... era o Bert Lancaster que ia fazer. Ah, era o Bert? Era o Bert Lancaster. E aí, ele leu aquele texto. Não sei se o Tennyson Williams se apaixonou por ele, como pessoa física, entendeu? Mas, assim, ele mandou uma carta pro Elia Kazan e falou assim... Eu tive uma leitura de um jovem ator que mudou a minha visão do próprio personagem. Olha, o autor fala isso, né? Genial. Então, o Bert Lancaster não pôde fazer, né? E optaram por esse jovem ator chamado Marlon Brando. E que foi pro palco, fez um bom chamado desejo no palco primeiro e depois ele fez o filme. Depois foi pro cinema. Entendeu? Então, quer dizer, é uma sorte que ele foi atrás, né, também. O Marlon Brando foi atrás disso. Então, mas eu acho... Eu fico, assim, intrigado quando as pessoas olham pra você. Uma pessoa que, de repente, tá fazendo um tremendo de um sucesso na sua vida, em termos de... Ele é um grande engenheiro, ele é um grande médico, ele é não sei o quê. A pessoa fala, olha, você teve sorte. Eu não acredito nessa coisa da sorte. Eu acredito que o cara chegou ali, meu irmão, ele se matou, ele se dedicou e tal, ele correu atrás, ele ficou com aquele pensamento dele positivo, que ele... Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Aí a pessoa consegue, aí vem alguém e fala assim, olha, você é um cara de sorte. Mentira, pô. Não é sorte. A sorte não é assim. Sorte que você joga na mega cena, botar cinco números, isso aí é sorte. Agora, meu irmão, quando tu faz sucesso, pra mim não é sorte não. Às vezes o sucesso vem por sorte, pela pessoa ter o merecimento de sorte. Mas o desafio dela tá em como ela vai conduzir essa sorte. É justamente isso. Porque aí às vezes dá uma coisa grande aqui e você vai ter que saber, opa, eu ganhei isso tudo. Como é que eu vou conduzir isso? Que é uma responsabilidade horrível também. É, e a continuidade do sucesso é uma coisa mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Por isso que a gente, quando a gente fala do empreendedor, quer dizer, ele ajuda você a ter continuidade no sucesso. Porque se você... A perseverança, né? Porque é complicado mesmo. Você manter o sucesso... Eu acho que é muito bonito assim, quando você valoriza o talento do outro, né? E eu acho que na nossa profissão a gente precisa estar sempre levantando bolas. Até pela experiência, às vezes você passa por situações, você fala assim, pô, quando comigo acontecer, eu vou me portar diferente, né? Exato. Então, assim, cara, esses degraus, eles são construídos e é um caminho difícil mesmo. Sim. Você fez uma carreira assim, né, cara? Foi degrau por degrau e você foi conseguir. É caminho difícil, assim. Difícil. Porque assim, quando eu estourei naquela novela das oito, eu já tinha feito milhões de coisas, coisas boas e subindo, entendeu? Mas uma coisa que eu sempre pensei assim, quando você protagoniza um trabalho, você está protagonizando, você é a energia desse trabalho, né? Quer dizer, o diretor e você, você determina essa energia e o bem-estar desse trabalho, né? Então você tem que ser o cara engraçado, divertido, profissional e tal e deixar fluir. Mas uma coisa que sempre me incomodou e uma coisa que é importante, assim, é que quando chega o talento novo, porque a gente já viu, né? Protagonistas ficarem com medo do novato, né? Serem ameaçados. O cara, é, o cara, eu já vivi isso quando eu era jovem, né? De você estar fazendo ali, você é amigo do protagonista e você perceber que, porra, o cara, o cara já é o protagonista mesmo, entendeu? Não divide. Ele não olha, não precisa olhar com medo. Deixa. É, não divide. E eu lembro disso, desse sentimento. É um idiota isso, né? Eu lembro desse sentimento e eu falava assim, porra, então todas as vezes que eu fui protagonista de trabalhos no cinema, no teatro, não sei o que, cara, assim, é automático, assim, quando vem um talento, eu faço assim, ó, vambora, sabe, vambora. Porque isso volta pra você. Sim. Entendeu? E ele tá te ajudando ao seu sucesso. Claro, pô, você depende dele pra fazer bem o seu trabalho. Claro. Então, eu acho que é fundamental a gente jogar a bola pro outro, entendeu? A nossa arte, ninguém joga sozinho. Nós somos sempre trabalhando, nós estamos sempre trabalhando em equipe. O artista, ele nunca tá sozinho. Agora, agora a pessoa tem que se reinventar. Hoje, nós estamos num mundo de hoje em dia que quem não se reinventar fica pra trás, Brasil. É isso aí. Hoje em dia, tu tem que se reinventar, né? Se você fazia uma coisa dramática, hoje, meu irmão, passa a fazer humor, tu faz humor, inventa um negócio dramático, inventa, tu não pode ficar parado no tempo, tu tem que se reinventar e andar conforme a onda tá, surfar na onda que tá chegando aí, bicho. Olha que coisa interessante, vou contar também uma coisa diferente. Eu tô filósofo hoje, tô filósofo. Você é um filósofo. Eu sou filósofo hoje. Eu assisti um pedacinho da entrevista do Wolf quando veio aqui, né? O Wolf é o show. Maravilhoso, né? O Wolf é o show. Foi muito legal. E ele falou numa época, lembra que ele falou do Lázaro Ramos, falou do Foguinho? Do Foguinho. A gente tá falando de oportunidades, né? Sim. Eu, naquela época, eu tinha saído de um sucesso muito grande, que eu não sei qual novela que era, mas era um sucesso muito grande. E o Wolf, eu quase fiz o Foguinho. Olha que louco. É mesmo, velho? Que isso. Sim. O Wolf tava me chamando pra fazer o Foguinho. E eu cheguei a receber esse convite. Eu cheguei a ligar pra Thaís Araújo, que era minha amiga desde Chica da Silva. Assim, pessoa que a gente conhecia, eu falei, cara, acho que eu vou fazer o Foguinho. Que era par com ela, né? Logo depois, entrou o Lázaro Ramos. O que ele fez? O que o Lázaro Ramos fez? Sucesso. Sucesso. Brilhou. Brilhou. Então, era pra ser de quem esse personagem? Era dele. Era dele. É dele. Entendeu? É isso. E eu fui fazer, eu fui protagonizar uma outra novela. E por quê? Logo em seguida. Porque é da gente, ninguém te diz. Não, pra tu receber o convite. Não, foi... Não, ele tava pensando nas possibilidades. Então, na verdade, isso chegou pra mim. E o vô falou assim, cara, quase foi você. Tipo, era quase você. E aí, aconteceu de ser o Lázaro, que era uma oportunidade pro Lázaro, que era já um grande ator, que já... Entendeu? É. E o que que eu fiz? Porra. Sacanada. Ao contrário, eu falei assim, uau. Entendeu? E eu fui fazer a próxima novela. Entendeu? Eu tava junto ali, fazendo outra. É que você tem uma energia maravilhosa. Porque muita gente tem a inveja. Muita gente fala assim, ah, foi ele, que merda. Tomara Sam. Então, mas é isso que você tem que dar... Claro. Você tem que dar... Claro. A reviravolta nessa história. Você tem que vibrar pelo amigo. Que é seu, é seu, cara. É, que é seu, é seu. Porque tu tem um histórico bom aqui, ó. O pessoal tá mandando aqui. Irmão, o cara fez aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Começou com uma onda no ar, confissão de adolescente incrível, fantástico, extraordinário. Foi lá atrás. Você decide. É, então aqui. Malhação. Malhação. Antônio Alves, o taxista. Chica da Silva. Chica da Silva. Começou sucesso. Mandar Caru. Eu lembro. Protagonista. Primeira novela da Globo. Primeira novela da Globo. Força de um desejo. Pô, você fez, você decide. O Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa se reprisou agora. Que, aliás, o querido. O último novela do Walter Abancini. O ótimo de toda a história da televisão brasileira. E o Pedro Paulo Ranjal nos deixou também. Sim, PP. Muito triste. PP hoje, exatamente. Foi daí que... Foi agora semana passada. O Cravo e a Rosa. O Rosa foi... Você botou o seu sobrenome Rosa por causa do Cravo e a Rosa? Sim, era uma coisa contratual, né? Era o Cravo e a Rosa. E ia ser o Cravo e a Margarida. Aí eu falei assim, não bota o Rosa, você não faz. O Cravo e a Rosa. Aqui, a Padroeira. Esse cara tem bagagem. Brava gente. A Casa das Sete Mulheres. Era o Sete Mulheres mesmo? Era o Sete Mulheres. É, porra. Foi um mega sucesso. Uma das melhores minissetes. Qual dessas sete que tu pegou? Agora também... Não, lá na novela, ele era apaixonado pelo personagem da Mariana... Mariana Chimeno. Exatamente. Que é uma querida que eu já fiz par com ela na Padroeira e no Brava Gente também. Maravilhosa. E as outras seis tu não teve nada? É, rapaz, tive. Tive. Até tive. Pô, a Casa das Sete Mulheres, meu irmão. Pô, a gente não vai pegar nenhuma, porra. Tá maluco. Aqui, o Sol Coração, América. Bang, bang. Dança do Gelo. Tu teve Dança do Gelo, participação da primeira temporada? É, isso foi um reality lá do Faustão que eu ganhei, que era... Ganhou, é? Ganhei. Que era dançar no Gelo, né? Era uma dança no Gelo, então era uma loucura aquilo. Foi uma coisa maluca que o Faustão viu. E tu ganhou, cara. Tu ganhou. Qual foi o prêmio? Rapaz, eu ganhei... Não, ridículo, né? Porque assim, eu participei de dois reality do Faustão, ganhei os dois. O prêmio foi o troféu. Você se matou e não teve nada. Aí depois eu ganhei um carro. No outro eu ganhei um carro. Opa. Mas assim, tinha que ter melhorado. Faustão, tinha que ter melhorado esse prêmio nessa época. Pelo menos um relógio. Faustão também dá relógio. Já me deu. Ele já te deu um relógio? Já me deu um relógio. Qual foi o relógio que ele te deu? Porque ele me deu o rublô, meu irmão. Te deu? Te deu o rublô. Mas alguém roubou? Alguém roubou? Não, roublou. Alguém roubou. Alguém roubou? Tá no cofre. O Faustão sempre foi um cara muito legal. O Faustão é sensacional. Ele dá relógio. Me deu caneta pra caramba, Renan. O Faustão, quando eu fazia uma novela chamada Desejo Proibido, eu fiz um jantar lá em casa e eu chamei o Maradona que faz a pizza, né? Ah, sim, sim, sim. Eu vou lá todo o equipamento. Aí na hora de pagar a conta, eu falo, Faustão não deixou você. Esse é um presente pra... Tá tudo ali. Ele é culpa. Ele é. Ele é. Que legal. É um querido. Sempre foi um querido. Eu estive no programa dele agora lá. Fui lá. Você foi? É. Eu estive uma vez lá. Faustão, porra, eu adoro Faustão. Faustão é irmão. Eu fiz o único filme que ele inspetou, Faustão é um malandro. Caramba. O único filme que ele fez na vida, ele falou, meu irmão, fiz o primeiro pra nunca mais fazer, meu irmão. Porque ele, porra, ele inspetou o Faustão. Aqui, ó, a caminhada dele é boa. O Rabino aqui, ó. A Diarista. Pô, o filho da Diarista. Desejo Proibido. Casos e Acasos. Porra. Caminho das Ilhas. Você fez Caminho das Ilhas? Porra, fiz, cara. Porra, meu irmão. É indicado ao M, né? Ao M. Isso que eu ia falar, tu, porra, e tu fez, tu, porra. É, você tem uma história engraçada também, porque eu tinha acabado de fazer, eu tinha feito uma novela da Glória Pérez, que foi América, aí depois eu tinha feito, aí eu tinha acabado de protagonizar Araguaia, uma novela do Walter Negrão, que eu amei fazer, que eu fazia par com a Cleo Pires e com a Milena Toscano também. Então, foi um sucesso. E eu fui pra Nova York com a Fernanda, que a gente foi passar uma temporada lá. e o Marquinhos Chetman me chamou pra fazer o Caminho das Índias. Eu tava, assim, num momento em que era muito bom aquele momento. E tinham dois grandes personagens, que eram os dois protagonistas ali, e eram personagens interessantes. E que eu, na hora que o Marquinhos me chamou, assim, ele já tinha escalado esses dois personagens. E eu falei, poxa, eu falei, pô, Marquinhos, assim, esses dois personagens, assim, um desses dois é o que eu queria fazer, mas já tá escalado. Então, assim, eu prefiro não fazer, né, e fazer o outro trabalho, assim. Aquelas atitudes que você toma, assim, com muito cuidado, com muita educação, com muito jeito, né. Mas, de uma certa forma, também é uma postura, né, é uma posição. E aí, não, e ele foi muito bacana comigo, né, o Chetman sempre foi um lorde, assim. E aí, não fiz. Aí, fui pra Nova York e tudo, não sei o quê. Aí, a novela começou, tal. Aí, no meio da novela, meio pro final da novela, ele me liga e falou, é, agora você tem que entrar, porque você vai fazer o personagem. Aí, o Rodrigo Lombardi tava fazendo um desses personagens, tava um mega sucesso fazendo o Raj. O Raj, é. E ele tava com a Duda, que fazia um triângulo com o personagem da Juliana Paz, né. É. E aí, ele falou, agora você tem que entrar pra ficar com a Duda. Então, tem que entrar. E eu tava começando a fazer um filme chamado Como Esquecer, que eu fazia um personagem gay. Tava todo caracterizado, o cabelo, quase, sabe, tava todo pra aquele filme. Então, eu fiz o filme junto com a novela, com a mesma cara, assim, mas personagens diferentes, mas deu tudo certo, assim. Camila Zina, quem que era o protagonista, né? Era o Raj, era o Rodrigo Lombardi. Márcio Garcia. Márcio Garcia, exatamente. Márcio Garcia, tava na Record pra ele. E foi pra fazer a novela. E foi esses dois personagens. Eu falei, pô, você já tem esses dois personagens. Não, você já tem o Márcio, já tem o, né. O Barroã. E, na verdade, o Rodrigo sempre foi, aquele personagem ali, eram protagonistas, os dois eram protagonistas, né. E, meu irmão, uma novela impecável. Foi um sucesso. Bem dirigida. Foi um grande sucesso. Ganhou o M. Márcio Garcia, o Márcio é Black Belge de Jiu-Jitsu, casca-brossa. É, quero você aqui, Márcio! Boa gente pra cá. Fazer aqui uma homenagem pra você aqui. Aqui, ó, Araguaia, os caras, macho, 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 macho. Era uma série com o Jorginho e Fernando, né? Macho, 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 macho. Direção dele. Não, direção do Ovarelia. Ele fazia, como ator. Ele fazia. Exatamente. O Jorginho. O macho, macho, o quê? Era um série com o Jorginho e Fernando. Eu fiz um personagem, eu fiz um, cara, era divertido. Ele era um cara engraçado. Eu fiz um filme, porra. Temos uma coisa em comum. Você foi o príncipe da Xuxa, não é? Foi, porra. Você também foi, né? Eu fiz um filme com a Xuxa. Xuxa Gêmeas. Xuxa Gêmeas, exatamente. Peraí, peraí. Não, você tá achando que é só você que é o príncipe da Xuxa? Existe uma rainha e existe um príncipe. Não é só você não, cara. Tô recebendo aqui uma... A audiência tá maravilhosa. A Xuxa? A Xuxa acabou de escrever. Ele liga pra Xuxa da hora aqui. Se deixar, ele liga. Peraí. Aqui, ó. Aqui, ó. Será que tu quer ver o bilhete? Tu quer ver o bilhete? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Fica mais um pouco mais na carreira dele, como está. Está indo muito bem. A audiência tá maravilhosa e ele ganhou muitos prêmios. Tá aqui, ó. É isso aí. Você ganhou muitos prêmios. Tá vendo aqui, ó. Como é que é? Diretor mandou isso. É verdade. Tá vendo aqui? Diretor mandou isso. É. Fica aí na carreira dele, que tá indo muito bem, ganhou muitos prêmios. Porque também você fez muito cinema, né, cara? Você fez muito. Você fez uma carreira... Cara, você conseguiu fazer uma carreira muito legal, né? Porque você conseguiu trabalhar muito no cinema, na TV e no teatro. Cara, eu sempre... Cara, é bom, meu irmão. Renata, sim. Cara, é bom. É o verdadeiro ator, né? Salve, Jorge. Porque, assim, sempre foi muito claro na minha cabeça, né? O que é o ator? Você tem que fazer... Ainda mais no Brasil. O que você tem que fazer? Tudo. Você tem que fazer televisão. Você tem que fazer cinema. Você tem que fazer teatro. E você tem que fazer publicidade. Você tem que fazer tudo. Tudo que der pra fazer. Tudo que der. Entendeu? E aí você vai se organizando nisso, né? Então vai ter um momento em que o teatro vai ser mais potente na tua vida, que você tá aprendendo. Vai ter um momento que você... Peraí, agora já fez bastante teatro. Então eu preciso agora dar uma estouradinha na televisão pra gerar outras coisas. Aí você vai pra televisão, foca. Aí você estoura na televisão, faz algumas coisas e fala assim, peraí, agora eu preciso ir pro cinema, porque o cinema tem outro tipo de prestígio. Aí você começa a fazer cinema. Isso foi tudo de propósito, assim. Você calculou. E aí você vai, assim, planejando. Aí você vai pro cinema e tenta ficar... Eu precisava fazer... Eu fui muito... Assim, eu fiz muitos personagens populares, né? Então teve uma hora e eu falei assim, peraí, eu preciso fazer um cinema mais... Uma coisa mais... Mais underground, mais alternativa. Aí comecei a fazer, fiz vários filmes, não sei o quê. Então, e aí o momento... E eu tava me devendo essa volta ao teatro, né? Porque o teatro foi um lugar generoso comigo no início, mas foi um lugar também que nunca me deu dinheiro, entendeu? É, teatro é muito difícil. Nunca me deu dinheiro. Inclusive, uma peça que eu ajudei a produzir, os caras pegaram a grana lá e nunca me devolveram. Pra que dinheiro, meu irmão? Você não sabe daquilo. O ator, o ator vive de aplausos. Tu chega no posto de gasolina e fala, enche o tanque. O ator vive de aplausos, meu irmão. Pra que dinheiro? Mas se você tem muito aplausos, você tem uma bilheteria boa, né? Esse cara é fera, esse cara é fera aqui, ó. Araguaia, Macho Man, Salve Jorge. Aqui o cara fez Salve Jorge, meu irmão. Capitão Elcio, Azevedo. Não que você fazia um policial... É, meio mau caráter. Aí, Malhação, Malhação aqui, ó. Seu Lugar no Mundo. Que foi uma renovação. Ele fez tudo, temporada 23. Aqui, Rubem Andrade, ele era o Binho. Popstar, meu irmão, participante do Popstar. Ih, como é que foi a experiência do Popstar? Isso eu quero saber. Porque ali... Como é que é o valor? E não é difícil, né, cara? Por que você quer saber? Não. Por curiosidade mesmo? Porque é, por curiosidade. Rapaz, você sabe que... Porque já tivemos aqui o Lucinho, o Mauro que fez, o Mohamed que fez. Mas o Lucinho contou toda a verdade? Contou tudo? Ele só falou bem? Eu quero saber a verdade. Ele contou que foi muito difícil. Eu quero saber a verdade, meu irmão. O Amé também falou que foi difícil pra caramba. Não, cara, foi muito legal, assim. Foi uma experiência legal. Jurandir tá aqui, hein? Jurandir tá aqui. Daqui a pouco vai vir a pergunta de Jurandir. Daqui a pouco vai vir a pergunta. Não, o que aconteceu? Assim, eu já tinha feito dois reality shows na Globo. Que foi a Dança do Gelo e o Truque Vip, que era aquele espetáculo, na verdade, de magia, de mágicas, né? Que foi ilusionismo, escapismo. Era um mega evento, assim. E assim, acabou que eu ganhei os dois. Então você... Só desculpa, eu só interrompendo. Como é que era esse outro aí que eu não entendi? De mágica? De mágica. Você fazia mágica? Eram apresentações, só que eram grandes apresentações. Imagina o David Copperfield, né? Você vai num show dele. Era aquilo. Você fazia... Você tinha que fazer a mágica? Sim, só que você tinha quatro estilos. Você tinha o escapismo, o ilusionismo, o mentalismo e o close-up, que é a mágica de perto, né? Então isso são grandes shows. Você aprendeu isso? Pô, aprendi isso. Mas isso é um grande evento. O escapismo, na verdade, é o que os caras faziam na ponte lá na Inglaterra. O cara se pendurava de cabeça pra baixo, acorrentado e jogava... O Roudini fazia isso. O Roudini, exatamente. E aí se jogava dentro da água e ele tinha que sair... Então, na verdade... E tu ganhou isso? Eu ganhei isso e foi, cara, foi um trabalho muito, muito maneiro. E não é arriscado, né, César? Não, esse... Não, o escapismo, sim. Teve situações, assim, arriscadas. Mas é truque, entendeu? Então, ali tudo é truque. Você até pode ter situações de risco, mas... É ilusão, né? Não, porque tem mágica que as pessoas... Tem gente... A mágica engana. A mágica engana. A mágica engana, né? Não, não, teve mágica que já morreu. Já. Fazendo escapismo, isso aí é... Mas, assim, são truques, né? E são truques incríveis. Às vezes simples. Mas que tem um efeito, assim, que você fala, não acredito, cara. Eu adoro mágica, velho. Então, foi maravilhoso, assim. E aí, eu venci esses dois reality. Então, assim, quando me convido para fazer o terceiro reality, você já sabe que você não vai ganhar, né? Pode apostar. Entendeu? É, você já ganhou dois. Aí, porra, é demais, né? E aí, o que que acontece? Eu estava curtindo muito essa história. Eu fiz um filme que eu fazia um cantor. Eu estava curtindo muito essa brincadeira, essa experiência do canto na minha profissão. Que é, entra mais uma vez, a questão do desafio, né? De você fazer uma coisa nova. E eu não fui cantor. Não nasci fazendo isso, né? Então, foi mais uma portinha que se abriu, né? Então, quando eu estava... Eu lembro que eu estava no avião. Olha que interessante. Eu estava no avião e saiu essa notícia. Aí, cara, eu mandei uma mensagem para o Boninho. Entendeu? Eu falei... Mandei uma mensagem para o Boninho. Que o Boninho é um cara que eu admiro para caramba, né? Um cara que conseguiu um espaço dele, assim. Super talentoso. E um cara muito gente boa também, né? E eu mandei uma mensagem para ele. E falei assim... Poxa, quero participar numa próxima edição. Conte comigo. Né? Tipo, joguei ali uma semente para um próximo momento. Porque já estava todo mundo escalado, né? E aí, depois de um tempo... Não sei se foi isso. Ou, né? Por causa disso. Eu recebo o convite para fazer o Popstar. Eu fui o último a entrar. Já estava todo mundo lá. Caramba! Quem estava lá mais contigo? Pô, tinha uma galera. Quem era o Lucinho? Tinha uma galera. Foi do Lucinho? Foi esse? Foi do Lucinho. Eu, o Lucinho... Porra, o que ganhou aqui é um cantor... O André... O André Frateschi. Nossa, o André Frateschi é tipo... Claudinho Lins. Claudinho Lins. Mariana Rios. Mariana Rios. Pô, pra que isso? Marcela. Cara, tinha uma galera, assim, top de linha, né? Então, quando você é convidado para fazer isso, depois de vencer dois realities, o que você pensa? Bom, eu não vou ganhar o terceiro. Eu vou entrar para participar da brincadeira e para aprender. Porque eu achei que aquilo era um aprendizado, né? Só que, cara, era o primeiro, né? Foi o primeiro, acho que acabou até, né? Mas... Não, teve dois. Teve duas edições e não teve mais. Porque também veio a pandemia, veio coisa aí, também eles não fizeram mais. E aí, assim, quando eu entrei, fui o último a entrar, era o primeiro, né? Era o formato que eles estavam criando. E eu achei até que o Boninho ia dirigir, mas o Boninho não dirigiu. O Boninho era o cara responsável por tudo. Era do núcleo dele. É. E aí, assim, quando a gente começou, cara, foi muito bacana. Foi um clima muito legal entre a gente. Mas quando começou a competição, eu senti que teve um estímulo ali para deixar a gente numa saia justa em alguns momentos. Entendeu? Entendi, entendi. Então, por exemplo, assim... Como se faz em todos os reality shows, né? É, é. E aí, cara, você que não é um cantor profissional e não tem a manha total do negócio... Claro. Pô, você precisa de ajuda, entre aspas. Então, eu lembro, assim, quando eu fui cantar a primeira música, cara, foi incrível. Foi lindo, assim. Deu tudo certo. Aí, na segunda canção, no mesmo dia, na hora que eu fui subir... Porra, aconteceu uma infelicidade do técnico que estava acostumado a mexer com a gente ali, ele saiu. E tinha uma outra pessoa ali na hora de subir, né? E eu pedi, aumenta aqui, arruma aqui para mim, que é o volume, né? Para você ouvir o retorno, né? Para você se ouvir. Cara, não sei o que ele fez que abaixou o volume da banda. Da banda? Da banda. Putz, da banda. Não, 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 da banda não. Abaixou o volume... Da sua voz. Acho que da minha voz. Não sei se foi da voz ou da banda, alguma coisa assim. E aí, na hora que começou, cara, eu não estava ouvindo nada. Virou uma coisa doida, assim, na minha cabeça. E eu podia muito bem ter tirado aqui, jogado fora o negócio na hora e ficado com o retorno. Ficado com o som ambiente. Isso é o que um cara experiente faria, né? Sim, sim. Tanto é que eles tiram muito no show. Não fiz. E eu não fiz, e aí eu fui daquele jeito, isso aqui. E quando acabou, eu falei... Aí, com os jurados ali, eu falei... Poxa, produção, teve um problema aqui. E como era gravado naquele momento, era gravado, não era ao vivo. Eu falei, poxa, posso fazer de novo? Porque eu não estava me ouvindo, entendeu? E aí, não, não podia. Beleza. Aí, quando eu saí, cara, eu saí chateado. Porque eu queria fazer uma coisa redonda. Sabe quando você quer fazer a coisa redonda? E alguma coisa te tira o... Cara, foi... Tirou o chão ali. E aí, infelizmente... Aí, assim, quando eu saí, teve... Enfim, aí não pude fazer de novo. Tu perdeu? Perdi, não. Perdi, não. Mas todo mundo perdeu. Quem ganhou foi o... Só ganhou um a ver. Quem deveria ganhar, que foi maravilhoso. Mas aí, o que eu quero dizer com isso, assim... Te derrubaram, te derrubaram, né? Me tiraram... Não, não foi o técnico, não. Eu acho que depois me tiraram um pouco do prazer ali, entendeu? Do prazer real. Eu achei que o diretor, que não é o Flávio... O Flávio era gente boa pra caramba. Tinha um outro diretor, que eu nem me lembro o nome agora. O Flávio foi o que faleceu, Flávio? Foi, cara. Gente boa pra caramba, cara. Se eu te contar o Flávio, só te interromper, desculpa. O Flávio trabalhou comigo no show do Malandro. O Boninho era o diretor. E o Flávio era assistente. O Papinha era assistente. O Papinha era assistente. 1991. Caramba. Puxa vida aí. No meu júri era a Regina Duarte. É mesmo, cara. Flávio Alessandra. O Flávio era assistente. O Flávio era assistente. E aí eu soube que há pouco tempo, há um tempinho atrás, ele faleceu. Ele era tão gente boa, o Flávio. Claro, eu treinei com ele. Ele cresceu pra caramba, o Flávio. Sim, ele era diretor. Como todos cresceram, né? Depois ele se tornou diretor geral ali do The Voice. Ele tava super bem. Quando aconteceu a fatalidade ali, ele tava super bem. É, isso aí mesmo. E o Flávio, nesse Popstar, foi uma referência positiva. Entendeu? Só que o outro diretor, ele, eu acho que ele gostou de deixar a gente nesse lugar. Entendeu? Então, quando a gente ia ensaiar a canção, pô, tipo, não deixava a gente ensaiar direito. Entendeu? Então era, parecia que era pra deixar você... Pra deixar você tenso. Pra desconfortar. Então eu acho que não foi uma, não foi uma experiência como eu gostaria. Entre outras coisas que eu não posso falar aqui nesse momento. Fala, pô. Para, bicho. Pô, afala aí. Fala que amanhã vai virar notícia, vai dar um corte maravilhoso. Ei, só tá entre nós três, pô. Só entre nós três e 150 milhões de pessoas que vão assistir. Porque o nosso canal já foi assistido com mais de 150 milhões de pessoas. Ah, conta aí uma fofoga. Conta o nome de alguém. Não, na verdade foi... Bom, já falei pra caramba, né? Destrói a vida de alguém. Falei que não foi uma experiência. Destrói a vida de alguém. Não foi isso. Não foi uma experiência que eu gostaria, sabe? Se arrependeu, né? Caramba. Se arrependeu. Respondendo a pergunta. Você perguntou pra mim. Teve alguma coisa que você se arrepende? Entendeu? Tá aí. Esse. Pronto. De fazer esse popstar com aquele diretor. Então, aqui fica o recado. Seu diretor, que a gente não sabe quem é, pô, não sacaria o Murilo Rosa. Murilo Rosa foi cheio de vontade lá no popstar, meu irmão. Ele achou que ia ser que nem os outros. Ele ganhou dois, pô. Por isso é que ganhou o terceiro, meu irmão. Deixa eu brincar ali, pô. Deixa eu brincar. Aí você foi e diminuiu o bagulho da voz dele. A voz dele não entendeu nada. E agora tá aí. Ele se arrependeu de no popstar. Tá aí o Murilo Rosa, pô. Mas, ó, Boninho é um cara bacana. É um cara que eu sempre respeitei. Mas não foi ele que dirigiu. Agora, você iria pro Big Brother? Estão perguntando aqui. Você faria o Big Brother porque você gosta muito de Big Brother. Que porra que eu tô sabendo. Você assiste o Big Brother. Você telefona pra tirar a pessoa. Você participa. Não, eu nunca telefonei, não. É, esse sai, esse entra. Você mandou muitos votos lá pro Douglas. Lá pro Douglas ficar. Você achou sacanagem de não ganhar. Eu na pandemia, na pandemia eu assisti. Eu também assisti. Quem que não assistiu? O canal Conká? Na pandemia eu assisti aquelas duas edições. Todo mundo assistiu, bicho. Pô, todo mundo assistiu. Eu adoro o Big Brother, meu irmão. Eu gosto de ver os bagulhos lá. O Fiuk lá. Lembra o Fiuk? É, eu lembro. O Fiuk caindo pelado na piscina. Todo mundo pelado. Qual o nome dela? Pô, a Juliette. A Juliette, pô. Quando ganhou, torci pra Juliette. Mas depois você tem que falar do melhor reality já feito no Brasil. Ah, vamos falar. Eu tô aqui. A Fazenda. Não, The Bridge. A Ponte, The Bridge, Brasil. Eu passei na Fazenda, cara. Você fez a Fazenda? Pô, eu fiz a terceira vez. Tava no sério? Eu, Tico Santa Cruz, Monique Eva, meu irmão. E aí? Sérgio, foi bom. Foi, pô, foi mó barato, meu irmão. Sério? O Tico surtou lá. O Tico teve aqui já. Caraca, sério mesmo. Pô, mó barato. E você que é amigo do Bolinho, fala pra ele chamar o Sérgio pro Big Brother que ele vai. Caracoles, cara. Pô, o Sérgio é o cara pro meu irmão. É cara pro Boninho, ó. Vai ser ruim pra gente que vai ficar aqui. O Boninho, o Boninho. Sensacional, né? O Sérgio Tadeu encontrou agora, o meu filho, o Sérgio Tadeu, encontrou o Mion e o Boninho outro dia num restaurante japonês. E o Mion falou, cadê o que era o Sérgio lá no programa? Eu gosto muito do Mion. O Mion já participei de vários programas dele. E o Boninho falou, só quando ele pediu desculpa, porque ele me deu muito trabalho, porque o Boninho foi meu diretor. Boninho, soli. Soli. Aí ela viu. Aí ela viu. Pô, eu gosto muito do Boninho. Eu fui no primeiro casamento do Boninho. Pô, o Boninho... E a Ana, né? Em 91. É, a Ana foi depois. Eu fui no primeiro casamento lá em 91, bicho. Tu foi lá em 91. Ele dirigiu... A Narcisa. Ele dirigiu... Não, não foi com a Narcisa. Ele dirigiu... Ele dirigiu... Teve outro casamento? Não sei também. Foi. Em 91. Tô falando de 91, pô. Tô falando de... Era Narcisa e você não sabia. Não, a Narcisa foi lá atrás. Eu fui no casamento dele. Eu nem me lembro mais quem era a pessoa e tal. Eu sei que, pô, o Boninho foi o primeiro programa que ele foi dirigir em 91. Eu dei muito trabalho pro Boninho mesmo. Então, Boninho, eu peço desculpa pelo trabalho que eu dava. E eu quero muito você aqui no Babagai Falante, que eu gosto muito dele, Boninho. Eu vi o crescimento do Boninho. Eu vi o crescimento do Boninho. Pô, Boninho foi ali. Boninho era muito bom de edição, cara. Aí, de repente... Por isso que o Big Brother faz muito sucesso. Porque ele deve se meter naquelas paradas ali. Dizem que o pai dele tem um certo talento pra isso. Porra, que porra. Pelo amor de Deus. Filhos de peixe, peixinho. Eu sou da época do Boninho, do Walter Lassê, porra. Sabe que eu entrei na Globo, o Boninho já tinha saído, né? Eu peguei o início da Marluz. Que, cara, que pessoa também sensacional. Tem histórias muito positivas com a Marluz. A Marluz eu não conhecia. Agora, o Boninho era o gênio, meu irmão. O Boninho, meu irmão, o Boninho era o seguinte, meu irmão. O Boninho entendia de tudo. Me falaram uma vez, assim, que o Boninho chegou no estúdio. Aí falou assim, olha, tem uma sombra. Olha o cara, bicho. Tem uma sombra lá em cima. Aí o cara da luz, não, jamais. O cara era especializado em luz. E o Boninho era o cara que pegava uma câmera. Bicho, aí os caras foram lá e falaram, realmente tem uma sombra lá. Não sei. Sabe aquele cara que, porra, era... Cara, tem uma história... Entendedor de tudo. Tem uma história. Entendedor de tudo. Inclusive, Boninho, se você estiver assistindo, conta isso para o seu pai, tá? Walter Avancini. A Avancini é o maior diretor da história da televisão brasileira. O cara assim. É o cara, né? Eu fiz Chica da Silva com ele. Manda Caru, né? Fiz as últimas quatro novelas dele. Manda Caru. Fiz Chica da Silva, Manda Caru, Crave a Rosa e a Padroeira que ele morreu. Foi a última. A gente saiu para jantar, porque a gente acabou ficando próximo. E eu lembro dele me contando o seguinte, que um dos maiores prazeres do Avancini, imaginou o Avancini, que era um cara de personalidade, um cara que todo mundo respeitava. Todo mundo tinha medo, né? Tinha medo, porque ele era um cara exigente. Ele falou para mim o seguinte, que um dos maiores prazeres dele era levar um produto para o Boni aprovar ou não. Que o Boni era tão exigente, ele gostava de levar e ver a reação do Boni. Olha isso, cara. Então imagina o Boni. Agora imagina a relação que o Boni tinha com o Roberto Marinha também. Devia ser essa também, porque o Roberto Marinha devia ser uma... É, confiou ali. Mas vamos lá, aponte, vamos saber. Eu tinha vontade de ter conhecido o Roberto Marinha, não conheci o Roberto Marinha, porque o Roberto Marinha era um gênio, né, cara, o Roberto Marinha. Nossa senhora. Eu não o conheci pessoalmente, assim. Espectacular, né? Mas eu acho que... Tem uma lição boa, né, que ele deixou aqui, é assim, forme uma boa equipe, né? É, com certeza. É isso, né? Quer dizer, o cara não fez sozinho, né? Ele reuniu os melhores, né? Já depois de 40 anos, isso que é muito louco, não sei se você está nos 60? Depois de 60 anos que ele criou o Red Globo. Meu Deus. É o gênio. A gente tinha mais sensação. São gênios, bicho. Existem os gênios. Roberto Marinha, o Silvio Santos, sabe esse gênio? Steve Jobs, essa cor... Esses caras são tudo bem. Sérgio Malandro, o Renato Fabio... Olha, vamos comemorar esse momento, Murilo Rosa. Ele já está ali. Tomando uma cerveja e... Ah, mais de... Porque a Império é diferenciada. A Império é puro malte. E atenção, você que gosta de série, ô Murilo, aqui em cima da cabeça do Rabino, não tem chifre, não. Aqui não tem chifre. Não tem, não. Aqui tem um QR Coach maravilhoso. Olha. Você entra nesse QR Coach e você vai ver uma série que é... A Lei da Pureza da Cerveja. É uma série que eles filmaram mostrando como é que a cerveja em pele é feita. É feita. O que você consome realmente? Porque as pessoas falam assim, o que eu estou consumindo? Irmão, é puro malte. É muito interessante. É água. Essa série ganhou um prêmio. É puro malte. Essa série ganhou um prêmio de tão bem feita que ela é. Então, você que está me vendo agora, vale a pena você entrar aqui no QR Coach? Entra aí, galera. Pois você vai ver essa série, como é que essa cerveja é feita. A Lei da Pureza da Cerveja. Você vai reparar o que você está consumindo. Você vai falar assim, puxa vida, eu não acredito que essa cerveja seja... Cara, eu estou sentindo uma certa paixão dele nesse... É, mas é verdade. Mas sabe por quê? Porque a Império, bicho, todas as vezes que eu levei a Império para os meus encontros, sempre deu certo, bicho. É verdade. Você sempre pegou alguém depois. Eu fecho os negócios, acontece alguma coisa, vem um beijo na boca, com os olhos lacrimejando. Olha, uma vez eu estava com uma gata, bicho, ela tomou três Impérios. Começou a me olhar e falou assim, você é lindo. Você é rei. Você é meu rei. Você é a pessoa mais charmosa que eu vi na minha vida. Eu falei, bebe mais uma Império. Porque, meu irmão, a gente se transforma, bicho. É água, é puro malte. Então eu só tenho a agradecer a Império, não só pelo sabor, mas as emoções que eu já vivi para a Império. Entra nessa QR Coach aqui, ó, Gluguzada, Gluguzada. Vocês vão ver como é que ela é feita, puro malte, a cerveja Império. Com o lúpulo de Hallertal. Olha essa voz maravilhosa. É o lúpulo de Hallertal. Outro dia, você sabe que o Rabelo foi transar com uma gata e a gata falou assim, ó, eu quero ouvir aquela voz. Quando você fala no ouvido, lúpulo de Hallertal. Aí ele falou assim, lúpulo de Hallertal. E ela fez, ai, que delícia. É o poder da Império. Murilo Rosa, me diz uma coisa aqui. Desses personagens todos, que, pô, eu li uma lista aqui, até não nem vou mais ler, porque, pô, meu irmão, é tanto negócio, esquadrão eu te sequestro. Porra, é comédia divina, é rota de fuga, é menina índico. Você ainda fez de tudo. Ah, você fez o Menina Índico, é? Fiz, fiz. Ele foi o Ricardo, ele foi o Ricardo. Que é uma história espírita, né? O Wagner, Wagner Sisk, que dirigiu. Pô, o cara fez de um filme. O cara, pô, é um filme lindo. Quantos anos de carreira? Fiz com a Helena Machado, que é uma parceira maravilhosa também. Cadê ela? Tá pra fora, né? Tá morando em Los Angeles. Quantos anos de carreira? Casou com um cara maneiríssimo. Que bacana. Que legal. Quantos anos de carreira? Eu começo, eu conto a partir de 93. Então, 30, né? 30 anos. É, vai com a hora que tá 30. Agora vai com a hora que tá 30. Um ano bom pra você, né? Vai ser um ano. Agora vem cá. Conta da ponte, Sérgio. Deixa eu lhe contar da ponte. A ponte Rio de Terói? Não, Sérgio. O do reality que ele tá fazendo na HBO Max. Eu sei, eu quero que ele conte. Ele tá louco pra contar, ele tá louco pra falar. Primeiro é o seguinte, me responda uma coisa. Se você for chamado para fazer o Big Brother, agora é sério. Estão aqui falando assim, ó. É, Big Brother, Big Brother, Big Brother, Bonino Rosa, Big Brother. Você aceitaria o convívio do Bonino? Não aceitaria agora porque eu tenho um contrato. Eu tenho um contrato. Como a HBO Max. A HBO Max. Mas se um dia... Bom, eles não vão me chamar. Mas por que não vão chamar? Estão chamando vários atores. Vai entrar no camarote, porra. Eu não faria. Agora, se fosse 10 milhões de reais, aí talvez eu pensaria. Porra. Tu viu como é que é o cara? Não é nada pra um programa que ganha bilhões. É verdade, é verdade. 10 milhões de reais. Isso sai no primeiro dia de propaganda. O cara é dono do Paris 6. É. O cara é dono do Paris 6. O cara tem fazendas. Tem fazendas que eu vi aqui no... O cara tem cavalos. Gosta de cavalo. Gosta de empinar o cavalo. Mas eu acho que eu não seria um personagem interessante, não. Boninho do Rossi? Eu acho que não. Acho que você seria. Acho que você seria. Eu faria tranquilamente. Não, você seria um personagem... Eu adoro Boninho, porra. Sou fã do Boninho. Boninho é irmão. Boninho foi meu diretor. Desculpa, Boninho, pelo trabalho que eu te dei. Vem pra cá. Boninho. Boninho é gente boa. O cara construiu, né? Imagina o cara ser filho do Boninho. Inteligente. E construir a sua própria carreira com autonomia, com personalidade, com liderança. É. É. Ele teve talento. Porque, meu irmão, segurar uma herança dela. Essa, porra, de um... Não é fácil. Mas você não faria o Big Brother? Não, eu acho que eu não seria um bom personagem. Agora, se os caras chegassem com um caminhão de dinheiro, porque eles não iriam fazer isso, é isso. Você conversa, né? Porque a gente quer saber também. E como é que é a ponte? Como é que é esse negócio do real? Como é que é isso? Cara, na verdade, é assim. Eu tava fazendo a minha última novela na Globo, né? Que era a novela do Daniel Ortiz, né? Que foi um sucesso, direção do Fred Mairin, que é um grande diretor. Uma novela da Sete. E que acabou no meio do ano passado, né? Então, cinco meses antes do meu contrato acabar, eu recebi um telefonema da Mônica, perguntando como é que tá a coisa do seu contrato, tudo. Falei, olha, vai acabar. Acaba ali em agosto, né? E ela, olha, tem uma coisa aqui que eu acho que é muito legal. Que é muito especial. Dá uma olhada, vê se você acha bom. E me fala. E aí ela me mandou esse projeto, que seria a Ponte, The Bridge Brasil. Que é um projeto, é um reality show. Já rola lá fora. Já teve na Espanha, teve na Inglaterra, foi um sucesso. Aí daí em The Mall também. E eu, quando ela me mandou, me apaixonei. Primeiro que eu tenho a maior admiração pela Mônica, né? Mônica foi minha chefe na Globo. E é minha chefe agora também, assim. E é uma pessoa que tá, exatamente, com aquela lanterna abrindo caminhos e lutando por coisas incríveis pra todos nós, né? Então, ela me chamou. Eu me apaixonei pelo negócio. Eu falei assim, quero fazer. Qual é a premissa do reality? Cara, é assim, eu apresento o programa, né? São participantes, vim de participantes, que eles se encontram, um não sabe do outro. Eles se encontram numa casa de madeira, numa cabana, numa casa de madeira, no meio da floresta da Mata Atlântica. E lá eles vão recebendo dilemas, vão recebendo coisas, né? Então, quer dizer, primeiro que a escolha desses personagens, dessas pessoas, né? Tem gente famosa, né? Daniela e Vinicius, né? Fez, Pauli Marinho, Pepita, assim, várias pessoas, assim, com um perfil muito interessante. Então, essas pessoas se encontram e elas começam a receber dilemas. Esses dilemas, quem manda, no caso, é o apresentador. O apresentador, ele tem algumas funções ali. Ele tem, né? A narração é um personagem, você que gosta de narração, né? A narração é um personagem, né? Que conduz aquilo tudo também. E o personagem também, quer dizer, eu sou o apresentador, mas tem também um personagem ali que... Você influi na história. É, é uma mistura ali de... Sabe os Jogos Vorazes, que tem aquele cara que vai comandando os jogos? Tipo aquilo ali, mais ou menos aquilo ali. Então, exatamente. Você vai entender, se você assistir, e eu falo, assista, porque eu fui considerado o melhor reality show do Brasil. Pois é, eu soube, me falaram muito bem. Foi incrível, assim. E aí, assim, essas pessoas, elas se encontram nessa cabana e elas vão recebendo dilemas. E um desses dilemas é que elas precisam montar, construir uma ponte de 300 metros... Oi? ...até chegar numa ilha e lá tem um baú com a premiação dentro. Então, esse é o início. 300 metros? Sim, na água. Na água, tem que atravessar uma água. É surreal. Eles vão fazer essa ponte, então é surreal. Então, o que que acontece? É um jogo de união. Só que eles não sabem que é um jogo de união. Eles acham que é uma competição. Então, até esses dilemas iriam acontecendo, e eles entenderem que é um jogo de união, muitas merdas já aconteceram. Porque quando eles conseguem, depois de muito tempo, construir essa ponte, e quando eles abrem esse baú, quando abrem esse baú, lá diz que o vencedor vai ser escolhido pelos próprios participantes. Entendeu? Então, é um dilema entre eles. E quem vai vencer? Vence o cara que... Você apresenta? Eu apresento o programa. Pô, cara. Cara, é incrível. Só que... Já está. Não, está na HBO Max. O maior sucesso foi top 3 no Brasil e top 5 na América Latina. Vou assistir. Pode falar? Assiste de coração. Já tínhamos falado. Já tínhamos falado que era bom. É muito bom. Ele foi considerado o melhor reality show do Brasil. As críticas são excepcionais. Todas as críticas. E todo mundo que entende... Quem não gosta de reality show vai gostar. Porque ele é um produto que não é galhofágeno. Está vendo, Silas? Silas gosta. O nosso diretor aqui gosta. É muito. Falou... É isso. É isso. Falou que é cinematográfico. E é uma qualidade de HBO. Então, esse foi o primeiro produto que eu fiz para a HBO. E assim, eu fiquei muito orgulhoso porque tem uma qualidade que a gente fala assim... Opa, tem um lance aqui. Tem um negócio. Cinematográfico é a imagem. Então, assim, aconteceu. Fiquei feliz demais. E principalmente porque o programa, a ponte, é uma metáfora. Para as pontes que você constrói na vida. É o que a gente está falando aqui. É levantar o outro. É ajudar o outro. É isso. Entendeu? É falar as verdades. É defender o cara que merece ser defendido. É falar do cara que fez a merda e a gente fala também. Então, assim... Bem sacado, hein, cara? A ponte é uma metáfora para as relações humanas. E aí você pega ali um cara que é policial, junto com a Pepita, junto com a Poli Marinho, junto com a Dani, junto com... São personagens diferentes, entendeu? Pessoas diferentes. E sai com um grande lance. Sai, assim... É você aprendendo a conviver com as diferenças. Construindo pontes apesar das diferenças. Vamos juntos. Caminhando nessas pontes, nessa ponte, juntos. Entendeu? Então, cara, é emocionante. Muito bacana. O programa... Você viu, né? Você viu. Eu vi o mundo inteiro. É, tem que ver. Porque, assim, o programa, ele é emocionante. Você chora. Ele é estigante, porque os enigmas você não acredita nas coisas que vão chegando. Entendeu? A narração é um personagem. Então, cara, foi um sucesso. Foi um sonho. Eu fiquei muito feliz. Muito feliz. Pô, que bacana. Bora, vamos assistir. Então, galera, não percam a ponte. Palmas para o nosso reate. O reate. Agora, a ponte. Agora, a ponte. A ponte de The Bridge Brasil. Murilo Rosa, Murilo Rosa. Agora é o momento picante do papagaio falante. Ah, tem um momento picante? Hein? Primeiro vamos... Primeiro vamos... Ah! Primeiro... Mais de gin? Mais, mais... Não. Você mora no Rio. 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 Eu então vou te fazer uma pergunta, porque eu duvido, eu duvido aqui no Rio de Janeiro que não tenha um supermercado perto da sua casa. Eu duvido. Eu também. Mas tem. Eu duvido. Tem. Não tem? Porque o supermercate, o supermercate no Rio de Janeiro, a longa luzada, no Rio de Janeiro, só tem no Rio de Janeiro o supermercate. O supermercate tomou conta, Rabelo. Tomou conta dominado. Então, no Rio de Janeiro, qualquer lugar que você esteja, você sai, você vê um supermercate. E o supermercate... Olha, quem tem o aplicativo do supermercate? Eu tenho. O que é o superclube? O superclube. O superclube, supermercate. O superclube, supermercate. É fácil de esperar. Quais são as vantagens? Quais são as vantagens? Quando você tem, você faz parte do superclube supermercate, hein? Aqui, ó. Quais são as vantagens? Tem receitas aqui, ó. Tem receitas pra você fazer uma comidinha gostosa com o que você comprar lá no supermercate. Aí, compre e ganhe. Você ganha brindes. Tem aqui todas as promoções do dia, todas as promoções que estão na loja. Você vai ter aqui no supermercate. E vão ter também promoções personalizadas pra você. Vai lá. Baixa o supermercate. Aqui é o QR Code. Por favor. Vai baixando aí. Fala, Sérgio. Não, eu tô falando aqui o seguinte. Quando você tem um aplicativo, você faz compras com descontos exclusivos. Isso. É isso mesmo. E se você tem superclube, tem preços especiais pra você. E agora, no Natal, se você tem um superclube, se você tem um superclube, você tá aqui no aplicativo. No Natal, agora, só você que tem esse aplicativo, só você que está no superclube, o que tem de preço especial pra você. Porque você vai economizar de dinheiro, porque tem cada promoção no superclube, agora pro Natal. Pô, tem de fim de ano aqui, tá aqui. Meu amigo, sai correndo. Sai correndo agora. Bota aí. Baixa o aplicativo aqui. Baixa esse aplicativo aqui agora. Muitas ofertas, hein, cara? Deixa eu ver os... Olha, eu vou te falar uma coisa. E tem mais, você também fica por dentro das ofertas do dia, das promoções, receitas e vários benefícios personalizados. Mas corre lá, gente, espumante, tem um espumante aqui que tá baratíssimo, Sérgio. Agora, final de ano, vai bombar. Eu estive lá no supermarco, meu irmão, tem cada coisa pro Natal, pro Natal. E se você tem esse aqui, esse superclube, superclube, supermarcete, você vai ver as vantagens que você vai ter. Não perca tempo. Não. Você quer, quando você entra num supermercado, você quer o quê? Qualidade. Supermarcete dá de 10. Preço. Você quer preço, porque você quer o seu dinheiro ali, o seu dinheiro é suado, né? É suado. Você trabalha. Você quer o quê? Você quer ter um dinheiro, você quer ter uma compra digna, digna. Você fala assim, puxa, eu tô comprando uma coisa, mas eu tô vendo que aquilo ali é digno. Ali é sensacional. Vai lá, você vai conferir. Eu não vou ficar aqui falando, porque eu fico falando, fico falando, falando. É verdade. Mas vai lá, vai lá e confira. Entra aqui no QR Coach. Sim. Faça parte aqui do superclube do supermarcete, porque o supermarcete é preço. É preço. É perto. É perto. É supermarcete. É preço. É perto. É perto. É supermarcete. Eu fico vendo lá o meu amigo, o Escobar. Escobar. O Escobar é sensacional. Escobar, você tá maravilhoso. Você tá maravilhoso, Escobar. Quando eu vejo você, eu só penso no supermarcete. E quando eu tô no supermarcete, eu penso na economia, que eu tô fazendo o meu dinheiro, meu irmão. Porque realmente é impressionante, bicho. Impressionante. Você vai no supermarcete, o preço é diferenciado. Muito... Bicho, deixa os outros pra trás. Mas agora, mas agora, chegou aquele momento. Ah, meu Deus. Aquele momento sensacional. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Esse me emociona, né, Sérgio? O... Esse me emociona. O... O... Rabelo? É. O Rabelo? É. Tô aqui cheio de papel aqui, os papéis estranhos da minha parada. É. Aí, pra que esse papel, bicho? Papel... Cadê os papéis, bicho? Não tem. Tem papel aqui atrás. Não mandou. Bete. Da Bete. Cadê? Peraí, bicho. Peraí. Ô, papel. Colorido. Peraí, bro. Colorido. Aqui, na sua frente. Ah, peraí. Só um minutinho. Ah, é. Já acontece isso, Murilão. Aqui a gente se perde. Às vezes... Sérgio viu 500 papéis na frente. É, 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 é. Enquanto eu sou mais organizadinho, ele é essa louca. Eu quero saber o seguinte, Rabelo. Você conhece... O quê? A Bat... BatPix. A BatPix? Você conhece a BatPix. Ponto e ou? Ponto e ou? Conheço. Olha, que sucesso que tá isso aqui, meu irmão. É, meu irmão. Pelo amor de Deus, bicho. As pessoas me param na rua e falam, malandro! Eu tava assistindo o Papagário Falante. Eu apostei. Pô, meu irmão, eles apostaram. Ganhou. Apostaram na Argentina. Apostaram que ia ser 3x3. Apostaram que ia pros pênaltis. Pô, esse ganhou aí uma boa, hein, bicho? Puxa, a vida, malandro. Olha... Esse ganhou uma bolada. Agora, você quer conhecer... Que ninguém poderia imaginar. Quer conhecer o BatPix? Olha só, não é só você que faz sucesso fazendo comercial, essas coisas, não. Serginho Malandro. Também faz sucesso. Eu quero mostrar para todo o universo aqui o comercial que eu fiz pra BatPix e BatPix. Ha! Ponte ouro. Vamos, 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 vamos. Você pergunta qualquer coisa para mim e eu respondo o que eu quiser para você. Bora lá, meu grupo! Ha! Serginho, BatPix dá futuro. O que não dá futuro é você ficar esperando cair do céu, meu ia, ia. BatPix, é, ia, 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 ha! Malandro, quantas vezes por semana você faz a Fezinha na BatPix? Ah, se eu pudesse todo dia, mas quando meu time de coração entra em campo é 100% na Fezinha. Essa Fezinha vai nascer, meu blu blu. Serginho, é verdade que estão tentando copiar a BatPix? Muitos tentam, meu amigo, mas é incopiável. Aqui é zero pegadinha. Acertou, é BatPix. BatPix. Blu 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 blu. BatPix. Ia, ia. Só na jogadinha. Deixa de mimir mix. Vai pra BatPix. 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 Corre pra BatPix. Faz ia, ia na BatPix. Faz blu blu na BatPix. BatPix. Só a original. BatPix. BatPix, só a original. Fiquei bonito, fiquei bonito. Fiquei bonito, bonito. Não sei o que? Ficou, chame. Pode pedir o dobro do cachê. É. Depois disso aí. BradPix. BradPix. E sabe qual é a vantagem? É saque rápido. Gluguzada. Você vai lá, você vai fazer a sua jogadinha e é saque rápido. É Pix na hora. É mesmo? É Pix na hora, meu blu blu. É Pix na hora, meu blu blu. Maravilha. Não perca tempo. As melhores cotações. As melhores cotações. Jogos ao vivo. Tem aquele, tem aquele, é, é, esportes. 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 Esportes e aviês. Aviator. 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 Olha, o pessoal tá muito feliz, muito satisfeito. O pessoal me conta na rua e fala, puxa vida, olha, eu tive muita sorte com o BatPix.io. Então, se você quer fazer uma fezinha, se você tá aquecendo, falando, puxa vida, será que eu vou ganhar? Vai lá, vai lá, vai lá na BatPix, que de repente é a sua hora. É a sua hora. É. Você não tem o seu time de coração. Vai lá e jogue. Para. Tem tantos jogos maravilhosos. Tem tantos jogos maravilhosos. Realmente, essa Copa do Mundo deu uma movimentação e os caras se deram muito bem, viu, sabia? É, mesmo. É, muita gente que apostou na Argentina se deu muito bem, meu irmão. Glú, 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 glú. betpix.io só a original o Pix é na hora, é saque rápido não perca tempo porque essa é sensacional meu blu blu só na jogadinha é zero pegadinha é só na jogadinha Murilo Rosa me diz uma coisa estamos chegando aqui ao final da nossa brincadeira poxa, você é um cara que realmente a gente te conhecia só assim quer dizer, as pessoas te conhecem só de novela, essas coisas todas não sabe o bom pai que você é não sabe o bom esposo que você é não sabe a luta que você teve e a luta que você teve pra chegar até onde você chegou então você está de parabéns entendeu esse teu jeito você era um lutador de take-do você foi tentar lá o campeonato mundial como take-do de repente virou um ator, virou um tremendo de um ator os maiores galãs da atualidade e não é só galãs porque galãs as vezes a pessoa fala a beleza abre portas a beleza abre portas mas também é o seguinte abre só um pouquinho sacou? abre portas mas você tem que rodar a maçaneta não adianta só bater na porta a parada você tem que rodar a maçaneta e você rodou muito bem a maçaneta em todos os seus negócios você é um cara que adora a fazenda adora cavalo você adora o que você faz então hoje realmente empreendedor empreendedor nós recebemos aqui um ator completo não é Rabino? sim, exatamente um amigo simpático simpático sempre foi sempre foi boa gente sempre foi boa gente bom garoto e família e talentoso porque isso aí é o que te levou longe e a tua vocação tua determinação que eu sei que você sempre foi focado e foi lá e fez e tá aí construiu teu nome a tua história a tua carreira que é linda e até quando ele conquistou a esposa dele sete meses foi determinado também que é a Fernanda Tavares Tavares que foi uma das maiores modelos aí junto com a Gisele que elas até trabalhavam junto ele levou sete meses pra beijar a esposa dele mas ele foi persistente e ela dava um golpe dizendo que tava passando mal durante várias vezes e ele não acreditava só que ela queria que ele pegasse ela pelo braço e falasse amor tá passando mal e pá dava um beijo ele demorou sete meses ele demorou uma novela inteira sete meses pra dar um beijo resultado tem dois filhos exatamente dois filhos tô querendo o terceiro agora presta atenção eu recebi aqui uma mensagem que você tem que fazer uma declaração de amor para a sua esposa agora porque ela quer ouvir coisas que ela nunca ouviu que declaração que você teria que fazer agora pra ela de falar coisas que ela nunca ouviu você falar caramba vai amor pô amor pelo amor de Deus pô amor pô não vamos levar tanta mala pra essa viagem que a gente vai fazer agora dia 27 pelo amor de Deus tá bom essa é uma declaração de amor isso você nunca falou isso eu não falei desabafei agora que maravilha sem mala você gostou da nossa produtora aqui podcast AGR podcast estúdio vou te falar uma coisa adorei tudo aqui é legal né adorei o convite quando eu encontrei nossa amiga Améry Améry Maland por que que ela casou com você é porque ela tava esquisita né bicho nem tudo é perfeito né bicho eu tava lá na península eu encontrei com a Améry tá no sanduíche também e ela mais uma vez tão carinhosa vamos participar eu falei na hora na hora Renato foi assim que ela foi lá lá no península Améry a cara de pau bicho e assim e o Renato a gente se conhece a sec do Renato nota mil assim e a gente se conhece pouquinho né se conhece de oi assim muito rápido né mas cara você porra é uma lenda carioca né você entendeu eu falei vai dar vamos embora vamos lá vai ser um prazer tô super feliz de estar aqui com você e aqui também tem ó o Yaman conhece o Yaman a hambúrgueria lá do maçã Marcelo Antony ali na Gilberto ali na na Olegario ali que tem em Portugal tem em Portugal agora ele vai abrir vou estar em Portugal dia 27 vai lá então já come lá então você tá ganhando aqui a nossa cesta principal tem cerveja tem 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 cerveja tem cerveja tem isso é pra você energético energético dopamina você beber com a tua esposa com a Fernanda tem o energético aí bom pra caramba de coco cara com açaí é o dopamina é bom demais é o dopamina né dopamina dopamina e essa bolsa maravilhosa essa bolsa deixa tudo geladinho é isso aqui tudo pra você é bonilho rosa é bonilho rosa você merece meu garoto tá maluco e olha quem tá te mandando um beijo aqui tem várias pessoas mandando beijo aqui pra você aqui ó o pessoal do Espelho Espelho Meu tá te mandando um beijo que faz a harmonização ela fez aqui um aqui um opa aqui o bigode chinês bigode chinês aqui você fez bigode chinês é lá de tatuí quem quiser é só entre a Espelho Espelho Meu lá em tatuí e quando você quiser elas tão te convidando aqui se você quiser fazer alguma coisinha no rostinho pra ficar mais jovenzinho você terá lá convite lá pra você ir lá em tatuí que elas são sensacional essas meninas ganham muitos prêmios bicho muitos prêmios e quem tá te mandando um beijo aqui é a graça da carcista que isso a graça da carcista um beijo pra ela também falando esse cara puxa vida quantas novelas eu vi quantas vezes eu já me emocionei com ele ele continua lindo ele continua um gato a graça da carcista e se você tem uma moto se você tem um carro não perca tempo o seu carro poderia ser roubado muitos carros estão sendo roubados em segundos sua moto pode voar embora embora de repente você vai ficar pagando boleto tenha carcista no seu carro e na sua moto é assistência 24 horas é isso a maior empresa da América Latina de rastreador eu sei a maior empresa da América Latina carcista não perca tempo bote carcista no seu carro na sua moto carcista posso falar do meu último trabalho agora? pode falar tudo aqui você fala tudo fiz um filmaço agora um filmaço mesmo chamado Perseguição e Cerco a Juvencio Gutierrez que é em cima de um livro do Tabajara Ruas ele também é o diretor do filme é um cara incrível sensacional é o segundo filme que eu faço com ele eu fiz a cabeça de Gumercendo Saraiva que foi um filmaço e rodamos agora acabamos de rodar no início de novembro e um filme com o Werner Schoenmann com vários atores incríveis do sul pessoas incríveis foi no sul foi no sul rodamos no sul e é um personagem muito misterioso um dos melhores personagens já escritos lá no Rio Grande do Sul estreia quando? estreia ano que vem a gente agora está montando vai começar a montar o filme final de ano agora para monta o filme e a gente estreia ano que vem mais alguma novidade? mais alguma coisa? cara vem novela por aí a gente vai fazer novela por aí então tem muita coisa novela na HBO na HBO que bacana as novelas vão ter um tamanho menor um formato menor são 50 capítulos mas cara vem coisa boa novela da HBO é novela? é novela? não é série é novela? novela novela mas não é uma novela longa é uma novela de 50 episódios entre 40 e 50 episódios que coisa maravilhosa essas coisas só rede social inclusive já temos aprovado a Dona Beja só para vocês saberem olha que barato foi sucesso na manchete exatamente vai ser incrível só a rede social Murilo Rosa Anderlein Oficial acho que é isso Murilo Rosa Anderlein Oficial então os seus projetos agora profissionais são esses? são esses e tem o projeto de vida cara de vida daqui pra frente agora eu estou indo eu estou indo dia 27 vou passar o Natal lá em casa meus pais a gente tem uma fazenda aqui na Serra meus pais descem a gente passa o Natal aqui na Península é só que o Natal já passou você que não viu já passou o Natal já passou então vamos lá posso falar do Natal? posso falar do Natal? não sei vou tirar esse pedaço então vamos tirar ele vai entrar amanhã? então talvez é amanhã? ainda não sabe né tá então projeto vou passar vou passar um tempinho em Portugal opa a gente vai ficar ali pelo menos um mês vai comer um pastão de Belém um baquilhau com certeza a gente tem projetos também em Portugal coisas legais acontecendo opa coisa boa tem filme pra fazer lá e é apaixonante né que você tá perto de tudo ali então a gente vai a gente vai esquiar vamos fazer tudo ali você pode encontrar o Antônio lá? cara possivelmente mande um abraço para o Marcelo Antônio e vou lá comer um hambúrguer lá no Iaman que ele está abrindo lá mesmo eu tenho tantos amigos em Portugal Portugal é uma coisa maravilhosa eu fui fazer um show em Portugal cara puxa vida foi um sucesso? foi um sucesso engraçado que eu tinha uns portugueses na plateia eu falei você nem me conhece por que você veio parar aqui no meu show? ele falou assim estava passando pela porta vi uma cara engraçada entrei sensacional você fez aonde? eu fiz no dedo de um cinema eu fiz no dedo de um cinema eles prepararam o cinema eu fiz no palco do cinema mas foi bem legal fiz em Lisboa fiz em Porto fiz dois em Porto e fiz dois em Lisboa e aí depois eu viajei para um outro lugar lá que eu esqueci o nome e o Manuel o Manuel o Manoel Braga será que você foi em Braga? também? não me lembro eu sei que era um lugar que tinha umas cachoeiras meu irmão um negócio muito louco Portugal é lindo eles conseguiram uma organização é um país pequeno mas eles conseguiram uma organização depois inclusive depois da crise que eles tiveram lá agora eles estão bombando eles se organizaram estão bombando um país lindo as pessoas a Europa toda está indo para lá se a gente conseguisse essa organização isso é bom mas o nosso país é muito grande é mais complexo e no final de semana eu fiquei hospedado na casa do Cristiano Ronaldo que fez questão que eu ficasse lá e falou porra você tem que ficar aqui na minha casa eu falei irmão porra não sei se estou querendo não ele falou não meu irmão até o Serginho Manando tu é grubu iaia vai ficar na minha casa era a casa do Pinóquio eu fiquei na casa do Cristiano Ronaldo eu fiquei na casa do Pinóquio ô meu irmão eu já fui em festa na casa do Neymar eu fiquei na casa do Cristiano Ronaldo e agora quem mandou aqui quem mandou a mensagem Messi o Messi mandou o Serginho Manando eu quero que você venha aqui tomar um vinho comigo pra comemorar é o Messi você não merece ô maluco tá maluco eu não mereço é isso vamos aplaudir o nosso querido o 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 se você tá triste não fique triste porque nada é eterno nem o amor nem a dor nada quando a noite fica mais escura é porque tá perto de nascer o dia se inscreva no nosso canal se inscreva no nosso canal nem que seja por piedade porque se você se inscrever no nosso canal a tua vida vai andar pra frente você vai estar sempre alegre profecias do malandro agora se você não se inscrever no nosso canal a sua vida vai andar pra trás praga do malandro um beijo pra vocês aqui ó toda terça e quinta ao vivo aqui do Papagalho Falando amém gente obrigado beijão 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 beijão